Registro biométrico no terminal. A presidenta, no sistema, parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a necessidade de nomeação e convocação de candidatos aprovados no último concurso para analista da Polícia Civil, na especialidade de psicologia, tendo em vista a sobrecarga dos servidores. Pela ordem, presidente. Pela ordem, com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde, boa tarde aos colegas parlamentares. Eu quero dar uma boa tarde a todos os convidados e convidadas dessa audiência, assim como todas as pessoas que vieram, se mobilizaram para acompanhar a audiência. Eu quero explicar que, antes de nós entrarmos no momento da audiência, a gente tem alguns ritos e algumas demandas próprias da comissão. Então, eu queria pedir para vocês um pouquinho de paciência, para vocês também, porque nós ainda votaremos alguns projetos de lei, requerimentos, antes de nós entrarmos na fase da audiência pública. Então, eu queria justificar, explicar um pouquinho, então, por que nós vamos demorar um pouquinho para entrar na fase da audiência. Mas é uma audiência muito importante, então, eu queria contar que todos os convidados e convidadas têm condições de permanecer. Mas é para explicar que vai demorar um pouquinho, porque a gente vai fazer algumas votações de projetos de lei que estão na pauta, que se relacionam, muitos projetos são de segundo turno. Então, é importante que a comissão faça o seu trabalho, porque os projetos ficarão disponíveis já para uma nova votação no plenário a partir da próxima semana. Então, eu vou explicar a todas as pessoas que vieram e aguardar um pouquinho, que daqui a pouco a audiência terá início. Obrigada, presidente. Já que a deputada Beatriz Serqueira já se antecipou a que essa presidência ia colocar, já que ela chamou questão de ordem, mas nós faremos o encaminhamento no devido momento, logo depois da audiência pública para tratar do assunto. E nós já, no momento certo, anunciaremos a presença dos nossos convidados e daremos sequência agora ao ritual normal da comissão, antes da audiência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 2.360, de 2023, publicado no Diário Legislativo, de vindo 5.2023. Análise. As informações não chegaram. Foi encaminhado ao ofício Ciência do Requerimento e comunicando distribuição interna. O ofício da Secretaria do Estado da Educação, prestando informações relativas ao requerimento nº 2.360, de 2023, publicado no Diário Legislativo de 1.07, de 2023. O ofício da Secretaria do Estado e do Governo, prestando informações relativas ao requerimento nº 2.360, de 2023, publicado no Diário Legislativo, de 3 de agosto de 2023. O ofício da Advocacia Geral do Estado, prestando informações relativas ao requerimento nº 2.360, de 2023, publicado no Diário Legislativo, de 3 de agosto de 2023. Matéria recebida e designação de relatores. A presidência acusa de receber emendas seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projetos de lei nº 3.601, de 2016, substitutivos, no segundo turno, e 1.159, de 2023, no primeiro turno, deputado Leonidio Bolsas. 2.728, 2.962, de 2021, 3.917, 3.958, de 2022, e 4.05, de 2023, no segundo turno, a deputada Nayara Rocha. 3.627, de 2022, no segundo turno, deputado professor Clayton. 2.964, de 2021, no segundo turno, e 5.385, de 2018, no primeiro turno, deputado Rodrigo Lopes. 2.997, de 2021, e 598, de 2023, no segundo turno, e 897, de 2023, no primeiro turno, deputado Sargento Rodrigues. A presidência informa que designa como relator para a elaboração do relator final do tema Foco em Edição, 2023, 2024, no âmbito da Assembleia e Fiscaliza. Aliás, estou avocando a relatoria para a elaboração do relator final. Comunicação da presidência. A presidência informa que o Bloco Minas, em frente, comunicou a indicação do deputado João Júnior, como membro suplente da deputada Nayara Rocha, nesta comissão, publicada no Diário Legislativo de 22 de novembro, de 2023. A sessão está suspensa por três minutos. Obrigado. Projeto de Lei nº 3.601, de 2016, em segundo turno, dispõe-se das terras devolutas estaduais das outras providências de autoria do deputado Tadeu Martins Leite. Discussão, votação do parecer, sob substitutiva apresentada em plenário. Relator, deputado Leonidio Bolso, como estamos no prazo regimental, usarei do prazo regimental a permissão do parecer. Projeto de Lei nº 2.728, de 2021, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Iguatama, imóvel que especifica. De autoria, deputado Betinho Coelho. Relator, a deputada Nayara Rocha, como ela está ausente no prazo regimental, retiramos de pauta. Como também o Projeto de Lei nº 2.962, de 2021, também de relatoria do deputado Nayara Rocha, retiramos de pauta. O Projeto de Lei nº 2.964, de 2021, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Iubá, o imóvel que especifica, de autoria do deputado Roberto Andrade. Relator, deputado Rodrigo Lopes, o prazo regimental termina amanhã. Com a ausência do relator, continuamos com o prazo e retiramos da pauta. Projeto de Lei nº 2.997, de 2021, em segundo turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Antônio Dias, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Celindo Cintrocel, relator, deputado Sargento Rodrigues, a quem passa a palavra. Sim, presidente. Aparecer para o segundo turno do Projeto de Lei nº 2.997, de 2021. De autoria, deputado Celindo Cintrocel, projeto de lei epígrafe. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Antônio Dias, o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo, no dia 12 de 8 de 2021, e distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e Administração Pública. Provada em primeiro turno, na forma do Substituto Tribuneiro 2, a proposição retorna a este colegiado, a fim de receber o parecer em segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. Em observância ao disposto do parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado do Regimento, transcrevemos, no final, a redação do vencido, que faz parte do parecer. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.997, de 2021, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Sala das Comissões, 10 de outubro de 2023. Este é o parecer, Sr. Presidente. Em discussão, parecer. Senhores deputados e deputadas, que o aprova permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 3.450, de 2022, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mateus, Leme, o imóvel que especifica, de autoria, o deputado João Vitor Xavier, o relator, o deputado professor Cleiton. Na sua ausência, avoca a relatoria e lerei o nosso relatório. A proposição e análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mateus Leme, o imóvel com área de 400 m², situado na rua Nossa Senhora de Fátima, daquele município, para o funcionamento do Centro de Especialidades Médicas. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, com o intuito de adequar o texto de proposição à tecla legislativa. Por meio da leitura e documentação no estado da matéria, percebe doação pretendida, proporcionará a otimização do espaço, por uma vez que o bem já está na posse da Secretaria Municipal de Saúde, Mateus Leme. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa Comissão de Projetos se encontra de acordo dos preceitos legais que vestem sobre a matéria e atendem ao interesse público, podendo ser transformado em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos a aprovação do Projeto de Lei nº 3.452, de 2022, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão. Em votação. Senhores parlamentares que concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 3.610, de 2022, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Bias Fortes, um imóvel que especifica. De autoria, deputado Zé Guilherme, relator, deputado Rodrigues Lopes. Na sua ausência, redistribua a matéria ao deputado Sargento Rodrigues para a emissão do parecer. Sim, presidente. Parecer para o segundo turno do Projeto de Lei nº 3.610, de 2022. De autoria, deputado Zé Guilherme, o Projeto de Lei epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Bias Fortes, um imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo no dia 2 de abril de 2022 e distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e Administração Pública. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a este colegiado a fim de receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 8.9, combinado com o artigo 102 do regimento interno. Deciso 1º do regimento interno. Em observância disposta no parágrafo 1º do artigo 8.9 do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte do parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.610, de 2022, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Sala das Comissões, 10 de outubro de 2023. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores e senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 3.627, de 2022, segundo turno, de autoria do deputado Dr. Paulo, relator do deputado Professor Cleito, na sua ausência, retiro da pauta, porque está dentro do prazo regimental. Projeto de Lei nº 3.798, de 2022, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mata Verde o imóvel que especifica. De autoria do deputado Neilando Pimenta, relator, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o relator. Sim, presidente. Parecer para o segundo turno do projeto de lei nº 3.798, de 2022, de autoria do deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei em epígrafe. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mata Verde o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo, no dia 16 de junho de 2022, distribuída às comissões de Constituição de Justiça e Administração Pública. Aprovada em primeiro turno, na forma do Substitutivo nº 2, a proposição retorna a este colegiado a fim de receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, Deciso I, do Regimento Interno. Em observância ao disposto, no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.798 de 2022, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Sala das Comissões, 10 de outubro de 2023. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Senhores parlamentares que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 3.917 de 2022, em segundo turno, dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Paba. De autoria, o deputado Rafael Martins, relatora, a deputada Nayara Rocha, distandendo o prazo regimental, o retiro da pauta. Projeto de lei nº 3.958 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de Piraúba, o imóvel que especifica. De autoria, o deputado Cássio Soares, a relatora, a deputada Nayara Rocha, na sua ausência e prazo regimental esgotado, redistribua a matéria e avoco a relatoria. De autoria, o deputado Cássio Soares, a proposição é anada, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Piraúba, o imóvel com a área de 960 metros quadrados, para o funcionamento de uma unidade básica de saúde. O entendimento dessa comissão de que a proposição se encontre a cor dos preceitos legais que veste sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei, no segundo turno, na forma do vencido, em primeiro turno. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que o aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 3.900, não, número 353, de 2023, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Caratinga o imóvel que especifica. De autoria, deputado João Magalhães, relator e o deputado Roberto Andrade, a quem passa a palavra para a emissão de seu parecer. A proposição e análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Caratinga o imóvel com a área de 11.544 metros e 51 metros, a ser desmembrada, conforme descrição no anexo desse projeto. O projeto ainda estabelece a reversão do bem ao patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos, contado da lavatura pública, da doação, não tiver dada a destinação prevista. A doação, perpendida, proporcionar a otimização do espaço público, uma vez que o município pretende utilizar o terreno para ampliar o espaço destinado ao estacionamento de veículos e depósitos de materiais, aprimorando, assim, o serviço prestado pelo hospital à população. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão, que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que vêm a sua matéria e atendem o interesse público, podendo ser transformado em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 351, barra 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Em votação. Senhores deputados, que o aprovo permaneça como se encontram. Voto em branco, presidente. Aprovado com o voto em branco, registro o voto em branco da deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 405 de 2023, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de Caldas, o imóvel que especifica. De autoria, deputado doutor Maurício, relatora, deputada Nayara Rocha. Na sua ausência, avoca a relatoria e farei a emissão do parecer. A proposição em Anar, na forma aprovada em plenar, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Caldas um imóvel com área de 4.875 metros quadrados para o funcionamento de uma escola municipal. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público e, portanto, o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontre de acordo com os preceitos legais que verem sobre a matéria e atendem ao interesse público. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 405 de 2023, de segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. É o nosso relatório em discussão. Em votação, senhores deputados com a própria amarela, como que se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 598 de 2023, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Janaúba, o imóvel que especifica, de autoria, do deputado Tadeu Martins Leite. Relator é o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o relator. Sim, presidente. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 598 de 2023, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, projeto de lei epígrafe, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Janaúba, o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no diário legislativo no dia 18 de maio de 2023, distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Aprovada em primeiro turno, na forma do substitutivo primeiro 1, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber o parecer no segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Em observância, disposto para o primeiro do artigo 189 do mencionado Regimento, transcrezemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer. É em discussão o parecer. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 598 de 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, sala das comissões, 10 de outubro de 2023. Este é o parecer, presidente. Agora, sim, é em discussão o parecer. É em votação. Senhores deputados, que o aprovo e permaneçam como se encontram. O senhor. Aprovado. Projeto de lei 5.501. Não, projeto de lei 5.000, nós estávamos saltando uma aqui. Projeto de lei 5.385 de 2018, retiraremos de pauta, já que o relator, deputado Rodrigo Lopes, está ausente e encontra-se no prazo regimental. Projeto de lei 5.501 de 2018, em primeiro turno, que institui o sistema de monitoramento e de avaliação de políticas públicas de Minas Gerais. De autoria do deputado Tiago Ulisses e do deputado Cásso Soares, a relatora deputada Nayara Rocha. Como está com o prazo regimental vencido. Mas, mesmo avocando a relatoria, farei uso do prazo regimental para a emissão do novo parecer. Projeto de lei 3.340 de 2021, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de Janaúba, o imóvel que especifica de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, relator deputado Roberto Andrade. Solicito ao deputado que faça a emissão do seu parecer. Projeto de lei 3.340 de 2021, pretende autorizar o Poder Executivo a doar o município de Janaúba, o imóvel com 44 mil metros quadrados, situado no bairro Dente Grande, naquele município, registrado sob o número 18.783, livro 2, do cartório de imóvel da comarca de Janaúba, com a finalidade destinada à construção de um parque industrial. Artigo 2. Determina a reversão do bem ao patrimônio do Estado, se exaurido o prazo de cinco anos, contado da elaborativa de escritura pública de doação, não lhe houver tido dado a finalidade assinavada. Examinada a documentação, o projeto, verificado por meio de nota técnica da Secretaria de Estado de Planejamento, apresentou manifestação favorável à doação do bem, uma vez que o Estado, em geral, não tem projeto para sua utilização, e que a finalidade proposta pelo município de Janaúba favorecerá a população local. Cabe ressaltar que a proteção do endereço público é princípio de observância obrigatória da administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, é conveniente para a coletividade. Esse requisito pode ser constatado nos dispositivos que indicam a utilização do bem dado à sua reversão, caso a utilização não seja cumprida. Nesse sentido, vejo-se que a finalidade de Secretaria da Tribuna Imóvel atende aos interesses públicos, haja vista a pretensão do município e do Natal, a utilizada para viabilizar a política municipal de incentivos ao desenvolvimento econômico. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da matéria apreço alcança o interesse público e que proporcionará benefícios para toda a coletividade, possibilitando a geração de emprego, a movimentação da economia, sendo assim meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.340, de 2021, na forma do Institutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer. Em votação, senhores deputados, que o aprova e permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 3.706, de 2022, em primeiro turno, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cachoeira, de Minas, a área correspondente. De autoria, deputado Betinho Pinto Coelho, relator, deputado professor Cleiton. Na sua ausência, redistribuo a matéria à deputada Beatriz Serqueira, a quem dá que está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, relatora. De autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, o projeto de lei empígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cachoeira, de Minas, a área correspondente. Matéria foi publicada no Diário do Legislativo, de 12 de maio de 2022, e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e à Administração Pública. O projeto de lei, em seu artigo 1º, prevê a desafetação do trecho da rodovia MG 173, compreendido entre os quilômetros 11,3 e 13,6, com a extensão de 2,3 quilômetros. Por sua vez, o artigo 2º e seu parágrafo único autorizam o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Cachoeira, de Minas, a fim de que passe a integrar perímetro urbano municipal, destinando-se à instalação de via urbana. Já o artigo 3º contém cláusula de reversão da área ao patrimônio estadual, se, fim do prazo de cinco anos contados da publicação da lei autorizativa, não lhe tiver sido dada a finalidade prevista no parágrafo único do artigo 2º. Em seu exame, a Comissão de Constituição e Justiça ressaltou que a alienação em comento não implicará alteração da natureza jurídica da coisa, tendo em vista que o trecho doado será integrado ao perímetro urbano como via pública. Em decorrência disso, continuará inserido na categoria de bem de uso comum do povo. A modificação básica incidirá sobre sua titularidade, uma vez que passará a integrar o domínio municipal, transferindo para o município a responsabilidade pela segurança e pelas obras de manutenção e conservação do trecho. Com o objetivo de adequar a redação da proposição à técnica legislativa, a comissão apresentou o substitutivo nº 1. Destaca-se que a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade enviou a esta Assembleia a nota técnica nº 109, de 2022, do Departamento de Edificações, Estradas e Rodagens de Minas Gerais, em que o órgão se manifesta favoravelmente à pretensão da matéria em apreço. O prefeito do município de Cachoeira de Minas, a seu turno encaminhou o ofício 92, de 2022, no qual manifesta interesse pela transferência de domínio em questão. Diante das manifestações dos executivos estadual e municipal, a Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.706, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, com a própria amaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 897, de 2023, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo doar o município de Goianá, o imóvel que especifica. De autoriza o deputado Nuraldino Júnior, relator, deputado Sargento Rodrigues. Quem passa a palavra. Senhor presidente, parecer para o primeiro turno, o projeto de lei nº 897, de 2023, de autoriza o deputado Nuraldino Júnior, proporção em epígrafo, visa autorizar o Poder Executivo doar no município de Goianá, o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no diálogo já ativo e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora a proposição a este órgão colegiado para receber e parecer quanto ao método nos termos do artigo 8.8, combinado com o artigo 102, inciso 1º do regimento interno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 897, de 2023, do primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2 a seguir redigido. Substitutivo nº 2. Autoriza o Poder Executivo a doar o município de Goianá o imóvel que especifica. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar o município de Goianá o imóvel com área de 238.388 m² a ser desmembrada conforme descrição do anexo desta lei do imóvel com área total de 281,562 m² situado naquele município registrado sob o número 4.644 do livro 2 do cartório de registro de imóvel da comarca de Rio Novo. Parágrafo único. O imóvel que se refere ao capo de destino a implementação de políticas públicas municipais desenvolvimento econômico e atração de investimentos. Artigo 2º. O imóvel que trata essa lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de 10 anos contada a lavatura da escritura de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. O município de Goianá poderá ceder o uso do imóvel objeto desta lei para terceiros em caso de relevante interesse público devidamente comprovado sendo vedada a sua alienação pelo município donatário nos termos do parágrafo 2º do artigo 76 da lei 14.173 de 1º de abril. Presidente, eu peço vossa excelência suspendo os trabalhos apenas para ajustar aqui os termos com o consultor. Reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de 10 anos contados da lavatura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º artigo 3º o município de Goianá poderá ceder o uso do imóvel objeto desta lei para terceiro em caso de relevante interesse público devidamente comprovado sendo vedada sua alienação pelo município donatário nos termos do parágrafo 2º do artigo 76 da lei federal 14.133 de 1º de abril. Sala das comissões 10 de outubro de 2023 existe ou pode ser senhor presidente para discutir para discutir com a palavra a deputada Beatriz Serqueiro presidente eu tive a oportunidade de analisar o projeto não na versão que o colega apresentou no parecer aqui na comissão de administração pública mas na versão que veio da comissão de constituição e justiça e me chamou a atenção que o DR em pesquisa atestou que a área pleiteada pelo município abrange parcialmente três imóveis que foram objeto de desapropriação mas ao que nos parece ainda não expropriado também nos chamou a atenção que o documento do prefeito municipal nos diz então a descrição que o objetivo seria a criação de zona de processamento de exportação mas que no projeto a descrição ela está genérica então para que todos nós tenhamos melhores condições de analisar a proposição e o parecer que foi agora apresentado pelo colega deputado Sargento Rodrigues eu peço vistas vista concedida projeito de lei 1159 2023 em primeiro turno cria política estadual de incentivo ao consumo de etanol de autoria deputado Raul Belen relator deputado Leonidio Bolsas que farei uso do prazo regimental para emissão do parecer passamos a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições dispensam apreciação do plenário da Assembleia requerimento 3.688 de 2023 em turno único requer seja encaminhada a Secretaria de Estado Planejamento e Gestão CEPLAG pedido de providência para equiparação salarial entre professores de arte e restauro técnicos de cultura e textos de restauro da Fundação de Arte de Ouro Preto FAOP e servidor da Secretaria de Estado da Educação tendo em vista a grado defasar remuneração do servidor da Fundação desde o concurso de 2014 de Autoria da Comissão de Cultura em votação requerimento senhores deputados que eu aprovo e permaneçam como se encontram aprovado requerimento 3.689 de 2023 em turno único requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Governo de Segove a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG a Secretaria de Estado da Fazenda CEF e a Advocacia Geral do Estado da AGE e a Controladoria Geral do Estado CGE pedirem providências para que seja analisada a viabilidade de transferência da Fundação de Arte de Ouro Preto FAOP para a área de competência da Secretaria de Estado da Educação de pagamentos profissionais em exercícios na FAOP com recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação Fundeb a exemplo que ocorre com os 12 Conservatórios Estaduais de Música de Autoria da Comissão de Cultura em votação requerimento senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento pela ordem presidente nós não poderemos fazer a votação em bloco podemos aliás na segunda fase não é regimental cada um dos requerimentos na segunda fase ok os da terceira fase sim requerimento 3.780 2023 em turno único requer ser formulado voto de congratulações com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais pelos 88 anos de existência com excelente serviço prestado ao Estado Autorio do deputado Antônio Carlos Arantes em votação requerimento senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento 3.922 2023 em turno 1 requer ser encaminhado a superintendência regional Sudeste 2 Instituto Nacional de Seguro Social INSS em Belo Horizonte pedido de providência para que sejam tomadas medidas urgentes em relação à necessidade de alocação de mais servidor na agência do INSS no município de Campo Belo com vista de atendimento mais ágil confortável a favor dos usuários serviços oferecidos pelo referido Instituto de Autoria Deputada Duarte Bechir em votação requerimento senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento servidores públicos que compõem o quadro funcionalista do AU ser da administração direta ou da indireta tendo em mente que é competência do executivo dispor sobre tal tema não sendo legislativo autorizado criar gasto sobre folha salarial de Autoria da Comissão do Trabalho da Providência da Assistência Social em votação requerimento senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado aos nossos convidados se informam que estamos no finalzinho agora da terceira fase mais alguns minutinhos passamos a terceira fase do dia compreende o recebimento a discussão votação de proposições da comissão primeiramente o Assembleia fiscaliza tema em foco plano de trabalho farei aqui apenas a leitura do tema de trabalho da Comissão de Administração Pública um tema escolhido gestão de recursos humanos setor público e realização de concursos dois objetivo geral monitorar programas ações e proposições legislativas relacionadas à gestão de recursos humanos e as questões afetos aos concursos públicos de Minas Gerais três objetivo específico analisar os editais processos relativos ao concurso público para o preenchimento de vagas nos quadros da Administração Pública do Estado de Minas Gerais dois analisar as questões relativo ao pagamento pessoal e seus respectivos planos de carreira três analisar as legislações referentes ao servidor da Administração Pública estadual quatro acompanhar as audiências públicas visitas realizadas pela Comissão de Administração Pública se relacionem aos temas da gestão de recursos humanos e da realização de concursos públicos no Estado quinto monitorar as questões afetas à previdência e assistência dos servidores públicos incluindo assuntos relativos à saúde do servidor sexto acompanhar o debate relativo ao plano de recuperação fiscal da atual gestão no que disser a respeito à carreira e à realização de concursos públicos e demais aspectos atinentes à gestão de recursos humanos as atividades realizadas são todas aquelas iniciadas em 7 de 3 de 2023 ainda sob o presidente deputado João Magalhães e que continuam sob a atual presidência sob a nossa presidência e a partir de 7 de março foram realizadas 21 audiências públicas a respeito dos assuntos tratados no tema em foco que elencamos aqui vem seguidas audiências públicas realizadas temos aqui um cronograma das atividades para 2023 a partir desse plano de trabalho envolvendo os meses de outubro novembro e dezembro e ademais outros eventos institucionais relacionados ao tema em foco poderão ocorrer com consequente monitoramento por essa comissão por fim outras atividades de requerimento poderão ser apresentadas após recebimento das respostas de requerimento dos seguintes pedidos de providência que aguardam aprovação em votação plano de trabalho da comissão de administração pública senhores deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovado esses dois aqui do início estão aqui também não aqui esse estão aqui também votação dos requerimentos requerimentos recebidos em reunião anterior que serão votados agora 4.143 de 2023 do deputado professor Cleito em que requer ser realizada audiência pública para debater financiamento a manutenção do serviço e as condições de trabalho de Ipseng em votação requerimento senhor deputado que aprova permaneça como se encontram aprovado número 4.191 de 2023 da deputada Lohana requer ser encaminhada a secretaria do estado de planejamento e gestão CEPLAC pedir informações sobre se há planejamento por parte do governo do estado para promoção e melhoria do plano de cargos salários profissionais da Emater-MG e adoção de medidas como diz sua valorização e sobre se há perspectiva de revisão desses salários em votação requerimento senhor deputado que aprova permaneça como se encontram aprovado pela ordem presidente sim o senhor vai fazer o recebimento de dois requerimentos entre vários mas um que diz respeito a uma visita ao centro de especialidades do Ipseng e o outro que diz respeito a uma audiência para dar continuidade às discussões do Ipseng sobre o piso da enfermagem e como a gente precisa de um tempo maior para construir essas duas iniciativas agendamento aqui na casa enfim nós temos em vista dois feriados e recessos muito próximos se os colegas e vossa excelência também não vê problemas se nós pudéssemos votar só para dar sequência e eu conseguir fazer os agendamentos que vão demorar um pouco se for possível claro na verdade em que pese a relevância do assunto nós temos sempre recebido os requerimentos votando na subsequente reunião não vamos sair disso porque cada deputado acaba apresentando algum requerimento que requer a urgência que ele acha que merece portanto para não quebrar essa sequência esse ritual da comissão a gente vai manter não vamos criar quebrar o rito aí ok portanto agora e são muitos requerimentos aqui que nós estamos recebendo e que nós vamos inclusive recebê-los vou apenas ler os números e na próxima reunião da deputada Beatriz Serqueira o requerimento 4.325 para debater a implementação do âmbito do serviço público do estado de Minas Gerais do piso nacional do enfermeiro técnico enfermado auxiliar de enfermagem e da parteira o 4.375 de 2023 do professor Cleiton para que seja encaminhada a secretaria de infraestrutura e mobilidade pedido de providência ser definido formalizados e publicizados o cronograma planejamento da mudança da sede do DR de autoria o requerimento 4.376 do professor Cleiton seja encaminhado ao ministério para o trabalho em Minas Gerais do tribunal de contas do estado pedido de providência regularização da situação do servidor do DR do 4.377 também do professor Cleiton para que seja encaminhada a secretaria de planejamento de gestão pedido de providência para dar encaminhamento para o propósito do plano de carreira do servidor do DR do professor Cleiton também que seja encaminhada a secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade e também a CEPLAG pedido de providência que antes de ser realizada a mudança da sede do DR seja ouvido o sindicato trabalhador público transporte e obras públicas da deputada Beatriz Serqueira para que seja realizado diante por debater a situação do servidor da EMATER do requerimento 4.421 deputado Luizinho respeito das causas levar a interrupção do fornecimento de água em toda a zona urbana do município de Alfenas seja encaminhado ao diretor presidente da Copasa do deputado do Dr. Jean Freire para que seja encaminhada a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e também a CEPLAG pedido de providência seja incluído representante da Assembleia ao grupo de trabalho instituído pela Revolução Conjunta CEPLAG CISEMA 9.584 2016 do deputado Sargento Rodrigues para que seja encaminhada a Secretaria de Planeamento e Gestão CEPLAG pedido providendo atendimento do senhor Elin Carlos Lopes Moura Márcio 386 356 0 investigador de polícia nível 3 sobre solicitar informação quanto ao processo de aposentador de seu interesse em trâmite nesta pasta de acordo com o interessado afastou preliminarmente e até hoje não recebeu nenhuma informação sobre o andamento do mesmo do professor Cleiton deputado solicitando pedido de providência e criado comissão com maior trabalho relativo transferendo do DR da sede da deputada Beatriz Serqueira sobre seja realizada visita à Prefeitura de Belo Horizonte debater o projeto de obra de construção de grandes bacias de contenção de águas pluviais também da deputada Beatriz Serqueira 4.500 4.566 de 2023 da deputada Beatriz Serqueira para que seja encaminhada para entender desenvolvimento da capital Sudecap e a Secretaria de Infraestrutura e Municipal de Obras e Infraestrutura pedido de providência esclarecer se há planejamento para retirar dos moradores deputada Beatriz Serqueira também que seja encaminhada a Sudecap e também à Secretaria de Obras e Infraestrutura pedido de providência esclarecer foi feito algum estudo pedido de providência aqui deputada Beatriz Serqueira a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Obras seria pedido de providência vamos discutir no momento oportuno da deputada Beatriz Serqueira o requerimento 4.568 de 2023 também 4.572 de 2023 4.573 4.574 ambos 2023 4.675 do deputado Lucas Lasmar e deputada Beatriz Serqueira que assinaram em conjunto deputado Lucas Lasmar 4.676 e o 4.679 2023 o 4.680 2023 deputado Lucas Lasmar e da deputada Beatriz Serqueira o requerimento de comissão 4.681 e o 4.683 ambos de 2023 Presidente pela hora a palavra pela hora deputado Sargento Rodrigues como vossa excelência está na fase de recebimento eu farei um requerimento verbalmente eu peço a consultoria que possa providenciar para que vossa excelência também possa receber o requerimento e os deputados avaliem na próxima reunião o requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais e seja aprovada uma moção de aplauso a CONACAT a Confederação das Carreiras Típicas de Estado que ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação em que pede a suspensão do aumento dos salários do governador Romeu Zema bem como do vice-governador e dos secretários de Estado e dos secretários adjunto a CONACAT argumenta que a lei majorou em 257.99 o subsídio do governador sem qualquer análise de impacto financeiro e sem previsão orçamentária seja na lei orçamentária anual no plano plurianual e tampouco na lei de diretrizes orçamentária desta forma a legislação seria inconstitucional por ter sido promulgada sem o estudo de impacto financeiro que viola o princípio da propriedade moralidade transparência e anterioridade nos atos do artigo 37 caput e também do artigo 39 paráfroco sexto e sétimo da construção da república de 88 e os artigos 113 da DCT e também por ofender a lei de responsabilidade fiscal então a moção de aplauso ao presidente da CONACAT que é essa confederação hoje tomamos conhecimento que o ministro Cristiano Zanin é o relator da matéria e eu não poderia deixar de parabenizar presidente porque na comissão de segurança pública por várias vezes eu alertei o projeto de lei 415 de iniciativa da mesa da assembleia tramitou em primeiro e segundo turno em várias comissões em nenhum momento o governador do estado encaminhou essa casa um ofício dizendo olha o impacto financeiro da aprovação desse projeto fica em x milhões e não falou de onde sairiam os recursos qual seria a sua alocação então há aqui um afronto eu diria uma um vício formal um vício insanável sob o aspecto formal da lei de responsabilidade fiscal e a inconstitucionalidade prevista aqui também na construção da repú portanto merece receber uma moção de aplausos dirigentes da CONACAT por ter a iniciativa e obviamente mostrar o fato de ser governador e não estar acima da lei governador não está acima da lei qualquer colega deputado e deputada dessa casa que apresenta um projeto se ele tem o vício iniciativa ou impacto financeiro a primeira vedação que a gente ouve lá na comissão de fiscalização financeira é o seguinte deputado o senhor não apresentou o impacto financeiro o senhor não falou de onde virá os recursos que o senhor pretende com esse projeto então os projetos de deputados são todos derrotados nessa casa sob essa visão então não poderia aqui deixar num momento tão importante até porque presidente os servidores da segurança pública das carreiras típicas e os servidores administrativos estão amargando seis anos de perda inflacionária o que hoje supera algo em torno de 35.44 mais de um terço da perda inflacionária ou seja de perda inflacionária estão sendo sustentadas com o mísero salário que o governador vem pagando aos servidores e especialmente os servidores da base eu não estou falando do topo eu não estou falando de coronéis e delegados gerais de polícia eu estou falando do topo dessas carreiras então é viável presidente que nós aprovemos aqui uma moção de aplauso pela brilhante iniciativa e eu espero que o ministro Cristiano Zanin de pronto suspenda a eficácia dessa lei para que o governador peça novamente a mesa da assembleia que apresente e aí sim durante a tramitação ele encaminha essa casa o impacto financeiro e de onde sairá os recursos para pagar porque é assim que é cobrado de todos os parlamentares nessa casa muito obrigado presidente a presidência recebe o requerimento que será votado na próxima reunião enfim entramos na audiência pública eu sei mas nós já votamos a primeira parte passamos a primeira terceira parte da reunião compreende a realização da audiência pública a presidência já estão aí sentados à mesa considerem na mesa acho que nós vamos ter alguns espaços aqui quantos nós temos vou deixar a mesa composta considera-se já fazendo par da mesa Rafael Divino de Vasconcelos superintendente central da administração de pessoal secretaria de estado de planejamento de gestão de minas gerais representando a secretária Luísa Barreto da secretária de estado de planejamento de gestão podia se levantar então levantar a mão saulo de Tarso Gonçalo da Silva caro delegado de polícia assessor de comunicação social da polícia civil do estado de minas gerais representando aqui a chefe da polícia civil do estado de minas gerais Letícia Gamboj Reis Tânia Mário Oliveira chefe setor de psicologia da academia de polícia civil de minas gerais a Tânia Maria Tânia Maria Oliveira Alves Cristiane Santos Souza Nogueira conselheira do conselho regional de psicologia de minas gerais quarta região Jennifer Daniela Souza Santos presidente do sindicato psicólogo do estado de minas gerais Gleison Mauro de Souza Costa secretário geral do sindicato servidor administrativo da polícia civil de minas gerais Cia Paul representando Paulo Vide Oliveira presidente do Cia Paul Jefferson dos Santos Pereira diretor jurídico sindicato servidores administrativos da polícia civil de minas do Cia Paul Marcelo Gleidson Dias Or diretor jurídico do sindicato dos escrivães de polícia do estado de minas gerais Eric Souto Guimarães perito da polícia civil de minas gerais fundador do projeto Cuide-se policial Eric Souto Guimarães não Eric eu disse Cíntia Coelho dos Santos psicóloga do instituto médio legal IML Carolina de Mello Martins diretor assistencial do hospital da polícia civil ok sim todos fazendo par da mesa conselho regional sindicato psicólogos eu acho que apesar de todos estarem aí nós agora deveríamos ter ficou aqui nós vamos estar aqui à mesa vazia então gostaria de convidar aqui não vamos vamos pela sequência aqui Rafael Divino que é superintendente central apresentando a secretaria de estado faz favor de sentar aqui à mesa Saulo de Tarso Tânia Maria Oliveira setor de psicologia Cristiano do conselho regional Jennifer sindicato Gleison do sindicato servidores administrativos do polícia civil CIAPOL todos sindicato fazendo parte aqui porque senão vai ficar a mesa muito vazia aqui né se a pau quem está aqui representante então com a mesa composta composta aqueles que estiveram mais no fundo por favor cheguem para as cadeiras aqui né por favor nesse momento eu vou passar a palavra para a deputada Beatriz Siqueira que é autora do requerimento que deu origem a essa audiência para que faça as suas considerações iniciais presidente obrigada agora já na fase da audiência eu quero agradecer a gentileza das pessoas convidadas de toda a mobilização que acompanha demorou um pouquinho mas é o rito do parlamento proposições projetos de lei requerimentos mas agradecer a paciência de todo mundo e quero agradecer ao presidente por ter prontamente agendado essa audiência tão logo nós pedimos foi agendada e agradecer antes todos os membros da comissão que votaram o requerimento que deu origem a essa audiência às vezes o deputado não está aqui mas ele contribuiu com a votação do requerimento para que essa audiência fosse realizada eu quero rapidamente presidente e todas as pessoas que acompanham essa audiência e participam dela explicar como nós chegamos até aqui eu participei de uma audiência que foi presidida e é presidida pelo deputado Sargento Rodrigues e realizada na comissão de segurança pública naquela audiência onde era o momento em que a polícia civil prestava contas ou deveria prestar contas de como ela atuou em relação às situações de assédio moral e sexual que haviam sido recentemente denunciadas contra uma servidora da polícia civil aquela audiência ela foi muito impactante pelo menos para mim enquanto mulher foi muito impactante entre nós deputados dos que estavam lá naquele dia houve inclusive uma tentativa de se deslocar a situação da Rafaela de vítima para ré numa tentativa de responsabilizá-la pelo que ela enfrentava e naquele momento eu assumi alguns compromissos enquanto deputada mulher eleita para um segundo mandato com uma votação expressiva que me traz a responsabilidade de trazer pautas que são necessárias importantes e que às vezes fujam daquele escopo pelo qual eu majoritariamente fui eleita que é a educação quando nós estamos no parlamento nós temos responsabilidades maiores e compromissos também que são importantes então a partir dali eu fui procurada por várias pessoas por comissão de pessoas que prestaram um concurso por servidores e servidoras da polícia civil e assumiu um compromisso de fazer uma série de ações e ter um processo sistemático de atuação parlamentar principalmente no que se refere o direito das mulheres estarem na polícia civil livres de qualquer tipo de assédio então é um compromisso que eu firmei e pretendo honrá-lo durante todo o meu mandato aqui na Assembleia Legislativa nós precisamos que todos os espaços estejam livres da violência contra as mulheres espaços da política espaços do serviço público e espaços todos eles então lutar contra todas as formas de violência que a mulher vive é um compromisso fundamental para superarmos essa situação que nós vivemos bem então uma das ações que nós construímos e julgamos importantes eu recebi a comissão a comissão dos profissionais que prestaram um concurso é importantíssimo e parabenizo pela organização e também recebi o sindicato que me trouxe uma demanda importante foi assim olha é preciso fortalecer o serviço público a polícia civil com mais psicólogos e psicólogas e assunto de concurso público é um assunto desta comissão de administração pública e a pauta de fortalecimento dos serviços públicos é uma pauta que eu também afasto de forma muito estrutural então o objetivo da nossa audiência é este é que as pessoas convidadas nos apresentem as demandas relacionadas às nomeações e que o Estado nos apresentem respostas em relação a esse pleito porque depois de tudo que nós vivemos das denúncias relacionadas a assédio eu disse naquela oportunidade naquela audiência que o que tem é insuficiente e ter esse diagnóstico gente não é um problema para a instituição seja ela qual for eu acho que a escola hoje a forma de atendimento dos psicólogos é insuficiente acho acredito e faço esse debate na comissão de educação ciência e tecnologia que a dinâmica hoje não responde às necessidades no caso da educação de um momento pós pandemia de um ciclo de violência e ataque contra as escolas o que está não é suficiente e quando fazemos esse debate nós queremos fortalecer eu quero fortalecer a escola então nós também queremos fortalecer a instituição da polícia civil mas nós precisamos fortalecê-la com a melhor prestação do serviço público então primeiro é sobre isso essa audiência nós precisamos de mais psicólogos na polícia civil eu não preciso ser da área para compreender que o que tem hoje é insuficiente e que portanto é uma resposta necessária a um adoecimento que está em todo o serviço público em todo o serviço público com diferentes características mas em todo o serviço público não é? um momento pós pandemia um momento que nós somos cada vez mais pressionados por resultados uma vez que nós podemos não ter todos os mecanismos adequados para coibir os assédios morais que existem no serviço público então nós precisamos avançar então essa é a origem um dos objetivos dessa audiência e aí no curso desse processo de construção eu tive acesso a algumas informações que eu queria que fossem eu gostaria muito que elas fossem contestadas pelo governo do estado que está aqui hoje dizendo não não são só 10 psicólogos para atender todos os servidores aposentados e dependentes do hospital da polícia civil não são 10 são mais mas o que eu tenho de informação é que esse seria o quantitativo também quero ser contestada quando eu trago a informação de que também existe uma carência desses profissionais nas delegacias especialmente as especializadas de atendimento à mulher também quero ser contestada quero que me digam não, não é real que hoje o governo do estado acaba tendo psicólogos e psicólogas que fazem atendimento que são cedidos pelas prefeituras quero que vocês me contessem e digam não, não é real isso não acontece em Minas Gerais também quero ser contestada sobre se há psicólogos das prefeituras que são cedidos para esse trabalho que eles recebem uma formação específica porque quem é psicólogo está na polícia civil tem uma formação específica então quero que vocês me digam não, os que são cedidos passam por tantos meses de formação para esse atendimento porque a gente vai realizando um diagnóstico em relação à situação também quero ser contestada quando em uma pesquisa no portal da transparência hoje não seria possível identificar com precisão quantos psicólogos atuam e onde estão lotados então não na tal página em tais circunstâncias você consegue ter todas essas informações que são bem públicas e de fácil acesso também quero ser contestada em relação à situação no ML de Belo Horizonte que só teriam três psicólogas para realizar o trabalho de perícia psicológica com crianças e adolescentes vítimas de violência sexual então não não são só três são mais a demanda é essa nós estamos resolvendo desta forma porque nós precisamos avançar na prestação de serviço público à população e isso passa fundamentalmente por nós termos uma estrutura pública que responda bem à prestação de serviços da população porque se nós não cuidarmos os nossos servidores primeiro nós vamos expulsando as mulheres da polícia civil isso é real não vamos lá caso isolado não vai funcionar essa teoria aqui hoje é real nós precisamos avançar como é que a gente avança a partir de um diagnóstico para tornar esse ambiente livre de violência para as mulheres como é que nós vamos avançar qual é o cronograma para a nomeação dos concursados e qual é o plano qual é o plano de atendimento em relação a essas pessoas onde elas trabalharão na educação a gente batalha muito por um cronograma e aí a gente consegue minimamente eu acho que o estado faz acho não tenho certeza muito aquém das nossas necessidades mas você tem um anúncio global que nós vamos ter no lote de nomeações então é importante que a gente também tenha esse panorama porque é um planejamento próprio da gestão pública a gestão privada às vezes não precisaria em que pese o setor privado planeja muito também então qual é o plano qual é o planejamento para que nós possamos melhorar a prestação de serviço público tendo psicólogos e psicólogas em número suficiente para o atendimento no estado se nós não podemos fazer por isso que a CEPLAG está aqui quais são os empecilhos quais são os problemas quais são os entraves porque como a gente está na casa legislativa é um lugar para determinados entraves nós possamos vencê-los então são esses os meus primeiros pontos presidente para que a gente tenha uma audiência que resulte não é uma audiência para a gente ficar contestando versões é uma audiência para que nós possamos caminhar nós possamos a Assembleia possa através da Comissão de Administração Pública exercitar uma mediação e de que nós saiamos aqui com encaminhamentos considerando inclusive que é um compromisso que eu tenho de fazer essas pautas aqui na Assembleia algumas na Comissão de Administração Pública e em outras comissões então são as minhas considerações iniciais eu quero agradecer todas as pessoas que vieram porque eu acho que a gente vai ter uma audiência de muita qualidade de muito conteúdo é impossível em que pese que o assunto saúde mental é um assunto próprio de outra comissão mas é impossível não falar sobre isso porque nós estamos falando sobre a necessidade de um profissional que vai nos ajudar em relação a enfrentar as situações do adoecimento mental da categoria então tem uma relação é impossível não fazê-la e como é que a gente avança em relação a isso eu queria para finalizar a presidente eu fui procurada pela Comissão de Excedentes do concurso de Escrivão da Polícia e a Bárbara Brito que está representando a comissão ela está aqui então se ela puder compor a mesa também porque como se trata de concurso público se trata de polícia civil se ela puder ter o direito de fala para trazer as aspirações também organizadas eu acho que esse é um processo muito importante quando as pessoas se organizam em comissões para buscar a nomeação que é um direito e é um dever do Estado zelar pela prestação de serviço público com nomeações de concurso público eu agradeceria e se tiver algum encaminhamento pertinente a ele a gente faz em outra audiência eu já assumo o compromisso de fazer uma proposição específica para que nós possamos avançar especificamente nesse concurso também nessas nomeações mas o direito à fala se ela puder ter aqui eu fico agradecida convido a senhora Bárbara Brito para fazer parte aqui da nossa e metodologicamente eu agradeço presidente metodologicamente se o senhor permitir e concordar talvez nós pudéssemos ouvir deixar os convidados que são do governo do Estado para o final para que eles nos tragam as devolutivas então a gente está aqui com a CEPLAG está aqui a chefia da Polícia Civil está presente conosco a academia também está presente conosco porque os convidados vão apresentar uma série de elementos e que depois na devolutiva o governo vai ter condições de dar a devolutiva e proposições de encaminhamento eu acho que metodologicamente para ter a audiência ter resultado acho que nós poderíamos porque é isso gente ao final dessa audiência nós temos que ter encaminhamentos que sejam bons e que melhorem a prestação de serviço e tudo o que nós conversamos é isso presidente minhas considerações iniciais obrigado deputada Beatriz Sequeira acho pertinente a gente ouvir o pessoal do sindicato os psicólogos para depois ouvir porque senão os representantes do governo farão a explanação depois terão que ser perguntados sobre tudo de novo então é melhor realmente que eles coloquem as suas indagações e que eles poderão responder como eu tenho uma então vamos ouvir aqui então vou passar a palavra para a Cristiane Santos de Souza Nogueira que é conselheira do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais quarta região então boa tarde a todas todos e todes gostaria de agradecer em nome do conselho pelo convite primeiramente eu gostaria de marcar que hoje é dia mundial da saúde mental e que depois da pandemia ficou inegável as nossas necessidades de termos um cuidado não só com as questões físicas mas com a saúde mental e aí em nome do conselho que reitera os posicionamentos do sindicato porque é uma pauta sindical mas o conselho em defesa da categoria se preocupa tanto com a saúde mental das psicólogas e aí eu uso o feminino para marcar que a nossa categoria ela é majoritariamente composta por mulheres nos preocupa muito então a forma de tratamento as condições de trabalho que são relatadas e desveladas aqui e em outras situações e também com a saúde mental da sociedade como um todo porque nós entendemos e reconhecemos que as psicólogas e psicólogos são profissionais por excelência do campo da saúde mental então fazemos a defesa da necessidade da ampliação do quadro de servidoras da área da psicologia pensando aí na amplitude de atuação porque há uma diversidade no fazer dessas profissionais fazem atendimento a servidores as famílias a vítimas então é uma atuação vasta e ampla no seu escopo então nós entendemos a necessidade de ter numericamente e qualitativamente um número maior de profissionais para compor e aí marcar assim que é um incômodo que nos toca como que a nossa categoria precisa de acho que é importante essa audiência e outras ações para dar visibilidade à nossa profissão uma vez que se faz um concurso não para psicóloga mas para analistas e dentro disso pode haver uma confusão de funções de demandas que podem inclusive afastar a profissional do que é mais mais concernente à sua atuação ao que está garantido aí exigido no código de ética então eu gostaria de deixar aqui a nossa marcação do conselho em defesa da categoria dizer que eu já estive aqui pessoalmente em outras ocasiões nesta casa não nesta comissão mas fazendo a discussão da saúde mental ou na verdade do adoecimento mental das servidoras e dos servidores do campo da segurança pública que isso é muito preocupante e que a gente não deve discutir isso somente quando a gente tem um fato tão extremado como foi relatado aqui hoje é realmente muito impactante é traumático quando a gente discute isso dessa forma então nós precisamos de constituir espaços contínuos permanentes para garantia da atuação das vagas mas para garantia das condições de atuação e aí enquanto encaminhamento conversando com o PSIND a gente pensou talvez na criação na constituição de uma comissão que possa estar discutindo essas pautas pensando nas condições de trabalho pensando nos assédios morais sexuais para que a gente possa avançar nessa pauta não só no mês de setembro quando a gente discute prevenção do suicídio não só em outubro quando a gente tem uma data alusiva da saúde mental mas reconhecendo que essa é uma condição muito importante para a qualidade de vida de todo mundo muito obrigada vamos na linha dos psicólogos vamos ouvir também a Jennifer Daniela Souza Santos presidente do sindicato dos psicólogos do estado de Minas Gerais boa tarde agradeço a oportunidade eu cumprimento a mesa na pessoa da deputada Beatriz Serqueiro é um prazer estar aqui podendo falar como representação da categoria dos profissionais trabalhadores das trabalhadoras de psicologia e precedendo a nossa representante conselheira a Cristiane que falou tão bem sobre as nossas questões e o quanto ainda precisamos avançar eu faço coro a nossa deputada a Beatriz Serqueira quando ela fala sobre levantar a bandeira e a necessidade de lutarmos contra todo tipo de assédio contra as mulheres que nós ainda vemos e que nós ainda propagamos e que nós ainda muitas vezes até defendemos dentro das nossas instituições de serviço público então nós precisamos realmente nesse ponto começar a discutir isso com mais ênfase e ver que nós mulheres nós ainda estamos em um lugar de vulnerabilidade infelizmente em 2023 no Brasil nós ainda nos encontramos discutindo isso que nós ainda estamos em desvantagem em relação aos outros gêneros a outro gênero então nós não devíamos estar discutindo isso mas nós temos que falar novamente então eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que delimitar aqui nessa audiência que é muito importante aí eu também relembro a audiência passada que nós levantamos que nós assistimos acompanhamos infelizmente de longe a discussão onde se falou tanto de saúde mental onde se falou tanto veio tantas pessoas aí e trazendo a importância da saúde mental mas não tínhamos nenhum representante da psicologia e na chamada do vídeo tinha lá falando que a audiência era sobre saúde mental não tínhamos representante de psicologia não tínhamos representantes de psiquiatria então uma das coisas que é necessário ser chamada atenção e quando a gente fala sobre assédio e aí foi uma das coisas que desde quando o PSIN já assumiu essa demanda é preciso a gente reforçar que nós viemos fazendo reuniões participando de mesas de discussões e ouvindo trabalhadoras e trabalhadores tanto da psicologia dentro da polícia civil como também ouvimos outros trabalhadores que nos procuraram para relatar situações e muitas vezes se veio esse questionamento que a deputada traz como se precisasse que essa vítima estivesse reiteradamente provando que ela sofreu um assédio então a gente está criminalizando as vítimas cotidianamente constantemente nós estamos criminalizando as vítimas e fazendo delas novamente vítima porque a gente fica o tempo todo tentando que elas provem que elas sofreram esse assédio então eu acho que aqui nessa audiência não é o lugar disso então é preciso marcar que o assédio é uma realidade no Brasil se a gente joga lá no Google para procurar pesquisas nós temos produções acadêmicas inclusive falando sobre assédio falando sobre a quantidade de denúncias nós sabemos que as denúncias vêm aumentando pelos números do Ministério do Trabalho então é uma realidade no Brasil a gente não precisa discutir se existe ou não existe ele existe e quando a gente questiona se ele existiu naquele lugar a gente está fazendo as vítimas as mulheres os homens que estão dentro da Polícia Civil muitas vezes sendo afastados do trabalho por sobrecarga de trabalho porque adoecem mentalmente ali num ambiente insalubre num ambiente que oprime e nós estamos fazendo essas pessoas novamente vítimas então eu acho que a gente já superou esse discurso que não deve ser lugar para questionar se existe ele existe o que a gente precisa é de traçar um plano para superar esse problema e como que nós vamos fazer isso se já está também e eu acho que no discurso de todos aqui inclusive na audiência passada já ficou muito evidente que está todo mundo apoiando que a psicologia ela tem o seu lugar de fala e que contribui para a superação tanto do assédio dentro do local de trabalho e também contribui para a prevenção de adoecimento mental e a gente também acho que fica muito evidente aí uma das coisas que nós fizemos enquanto sindicato foi sentar com a Caroline e com a Aline as coordenadoras lá do setor de psicologia a Caroline que está aqui e foi nos evidenciado como que o serviço funciona da clínica e se a gente aqui nós estamos apoiando esse serviço da clínica o atendimento nós precisamos entender que isso também é superado então o lugar da psicologia ele já está bem marcado como importante como necessário o que a gente precisa é entender porque que nós ainda não avançamos na quantidade de profissionais e aí eu reitero todos os questionamentos da Beatriz Serqueira então está aí 10 profissionais para atendimento clínico interno dos profissionais que existem por volta de 11 mil a gente também não tem esse número evidente muito delimitado mas o que a gente conseguiu é por volta de 11 mil servidores na polícia civil então se é um serviço tão importante por que que nós só temos 10 profissionais para atender essa demanda imensa uma das coisas que esses profissionais da clínica trouxeram para a gente é que existe lista de espera e não só os profissionais da clínica não só os profissionais de psicologia mas como eu deixei evidente outros profissionais de outros setores também procuraram o sindicato para relatar então a gente sabe que existe uma lista de espera muitas vezes três profissionais peritos e outros não conseguem esse atendimento ficam na lista durante muito tempo então é uma das questões aí existe a demanda então não está sendo suficiente a quantidade de profissionais nós também temos o problema da questão de três profissionais no atendimento do IML aqui em Belo Horizonte mas nós temos uma situação também em Montes Claros e aí é Belo Horizonte e região tá gente é importante marcar isso o atendimento do IML é em Belo Horizonte e região toda a região de Belo Horizonte e afins e nós só temos esse serviço aqui em Belo Horizonte e nós temos lá em Montes Claros lá em Montes Claros nós temos uma servidora uma psicóloga para atender no IML e na clínica então toda toda a região de Minas Gerais está sendo dividida para esses quadros profissionais é um serviço que tem aumentado dado o reconhecimento da importância dessa dessa perícia então tem sido tem aumentado essa demanda mas a gente não vê mobilização para aumentar a quantidade de profissionais ainda esperamos que isso mude também também falta espaço para atendimento uma das demandas que a gente levantou aí é que não se não se teriam os espaços para atendimento nas regionais então isso também é um questionamento que é preciso deixar aí de como que esse serviço ele precisa se estruturar e de como que existe o planejamento já para que se amplie essa questão além do que a gente também recebeu algumas denúncias de que no hospital onde existe a clínica também tem algumas questões de estrutura como reformas constantes e falta de materiais onde os próprios profissionais teriam tido que comprar materiais para atendimento tanto clínico como nos outros serviços também nós tivemos também algumas denúncias de profissionais que foram deslocados para outro tipo de atendimento como avaliação psicológica que não seria um serviço do profissional da psicologia clínica então isso também é um problema muito grande porque é aquele profissional que não está para fazer um serviço que é deslocado desse serviço para fazer um outro que precisa de uma especialização então a gente está falando aqui de vários são funções diferentes de um mesmo cargo nós não podemos simplesmente pegar um profissional clínico e colocar para fazer avaliação psicológica então isso aqui deveria deve ser tratado com muita delicadeza e com muita importância a gente também teve algumas denúncias de que na clínica os profissionais perderam muito em autonomia o que muito nos preocupa também porque esses profissionais foram deslocados teve suas agendas modificadas sem sem prévio aviso o que também causa muito desconforto e teve também suas cargas horárias não sua carga horária mas o seu horário de serviço alterado várias vezes em poucos períodos de tempo sem aviso prévio além de ter agendamento isso também é um questionamento que a gente gostaria de ter um retorno negativo de que isso não existe agendamento de treinamentos fora de horário de serviço ou de outras atividades também fora de horário de serviço por exemplo no final de semana sem aviso prévio aos profissionais sem anuência desses profissionais para participação então são algumas denúncias que nós tivemos uma outra coisa que a gente fez esse levantamento nós temos como a deputada trouxe 69 deans em minas gerais e infelizmente nós não temos nenhum servidor efetivo da polícia civil atuando nessas deans muitos profissionais que estão atuando hoje todos os profissionais que estão atuando nas deans são profissionais cedidos pela prefeitura e aí eu já fui uma dessas profissionais que me perguntaram se eu queria ser cedida para atuar na deans mesmo sem treinamento nenhum dentro desse serviço então se existe o serviço por que ainda não existe profissionais lá dentro por que ainda não existe nenhuma previsão de cargos para que esses profissionais ocupem nós não temos na lei orgânica da polícia civil menções de cargo para psicologia e isso nos fragiliza e fragiliza a psicologia para sofrer inclusive esses assédios e esse tipo de coisa que a gente já relatou aqui de mudança por exemplo no fazer do profissional deslocamento do profissional para outros fazeres porque isso fragiliza a profissão e não deveria acontecer então nós precisamos também que isso seja levantado e que isso tenha previsão da criação do cargo dentro da lei orgânica porque aí a gente já fortalece tanto o profissional de psicologia como esse atendimento do que é o que o profissional faz dentro da polícia civil por enquanto são esses meus questionamentos e minhas pontuações a gente está aqui e vamos estar aqui abertos para poder contribuir também com todo o debate e nos colocamos novamente enquanto sindicato da psicologia para contribuir com a construção o que já foi o que a gente já vem colocando para a gestão da polícia civil para construção conjunta e colaboração nesse lugar da psicologia dentro da instituição obrigada a gente colocar um pouquinho de sal na discussão vamos ouvir a senhora Tânia Maria Oliveira Alves chefe do setor de psicologia da academia polícia de Minas Gerais depois voltamos ao setor administrativo e aos escrivães boa tarde a todos bom eu vou fazer algumas considerações não se assustem porque algumas coisas vão eu vou fazer mais uma leitura da minha experiência e da saúde mental e dos servidores e a implicação disso na saúde mental dos servidores da polícia civil em primeiro lugar eu sou Tânia quando eu falei para não assustarem porque eu trabalho na polícia civil há 49 anos apesar de não parecer muito obrigada só 45 anos da academia de polícia lá eu sou coordenadora do setor de psicologia e nesse período eu participei de todos os concursos como presidente da banca da avaliação psicológica todos os policiais aqui presentes e os aposentados nesses 45 anos passou por a gente nesse período eu não fiquei só à toa eu aproveitei fiz um mestrado de administração e quatro especializações na psicologia clínica psicologia organizacional trabalho recursos humanos e avaliação psicológica dito isso eu vou colocar algumas questões para reflexão dentro até do que a deputada falou no sentido de uma proposição de ação ou de ações todos nós inclusive o estado sabe das nossas fraquezas e demandas então dito isso eu vou colocar o seguinte o quadro atual nesses 45 anos que eu trabalho durante 40 anos não houve concurso para psicólogo para quem não sabe por isso que é bom a longevidade que a gente torna assim uma biblioteca ambulante então veja bem só nos últimos 10 anos é que teve concurso para psicólogo dentro daquela visão do analista da polícia civil mais então todos esses 40 anos há muito desvio de função ou seja policiais que deveriam estar na ativa estavam fazendo trabalhos de psicólogos então ficava aí uma dupla já estou antecipando o problema de gestão você trabalhar com uma pessoa com vários cargos diferentes você não sabe se ele é policial se ele é psicólogo ou se ele é do quadro administrativo bom eu fiz o levantamento porque o último concurso foi em 2013 e agora em 2021 35 psicólogos nomeados só para dizer mais um dado estatístico eu entrei na Cadepol em 78 normalmente em torno de 10 mil 10 mil e poucos funcionários policiais na ativa 45 anos depois o quantitativo quase que é o mesmo não chega a 11 mil ou 11 mil policiais só de município o estado de Minas aumentou sem falar em população e sem os problemas psicológicos advindos daí bom há uma demanda muito grande de atendimento psicológico em 20 anos da Cadepol nos cursos de formação que não acontece todo ano às vezes a gente passa três anos sem ter concurso nós atendemos mais ou menos em torno de 6 mil policiais exatamente 5.888 pessoas foram atendidas durante o período que eles estavam em formação na Cadepol e essa demanda ela tem aumentado então desde 93 que foi criado o núcleo de atendimento psicológico porque o papel nosso lá é seleção é treinamento e acompanhamento pessoal é o que nós fazemos lá agora para reflexões eu pus aqui quais são os fatores desencadentes para a doença mental e que é próprio da polícia esse tipo de atividade primeiro a rotina de violência agressiva e agressão a gente sabe que ser policial é terrível há um bombardeio psicológico diário e diuturnamente abuso de autoridade aquela velha história que o patrão briga com o empregado o empregado com a mulher a mulher com o filho o filho com o cachorro e vai então é um abuso de autoridade e eu coloquei até aqui olha só desvalorização profissional e pessoal eu vou chegar até mais na frente sobre até remuneração a desvalorização profissional há uma cultura organizacional de valorização de algumas carreiras e desvalorização de outras isso implica em muito assédio assédio moral o social é aquela velha história o sociólogo paixão da UFMG falecido ele dizia o seguinte que quando a população precisa de socorro ele chama a polícia resolver o problema ele corre com a polícia quer dizer a visão da sociedade em relação à polícia não é boa então você pega as dificuldades das atribuições mais o como diria a desvalorização pessoal profissional e social outra coisa mais condições de trabalho eu acabei de falar do quantitativo de psicólogo de policial no interior gente é uma tristeza lá eles são desprovidos de tudo eu falei até hoje isso eu falei a seleção nossa é uma das melhores que existem primeiro a gente faz uma avaliação cognitiva nós temos provas de múltipla escolha dissertativa oral e etc a gente faz uma avaliação psicológica um exame uma avaliação médica uma avaliação física fazemos uma pesquisa da investigação social dele a vida pregressa do futuro policial e depois ele faz um curso de formação que eu chamo de curso profissionalizante com mais de 720 horas esse policial sai de lá numa seleção perfeita aí ele é designado nomeado salve-se quem puder não há por mais esforço que nós e eu sou testemunha do hospital de várias unidades de pessoas que ajudam mas não é fácil bom remuneração hoje a gente é piada você pôr a sua vida em risco diariamente e eu não falo só do policial eu falo do administrativo que é outro que ainda sofre em dobro vou chegar lá porque quando a população chega a delegacia ele não sabe distinguir quem é o policial quem é o administrativo tudo para ele é polícia e aí a gente vê uma discriminação e uma sede em relação aos administrativos muito maior do que vai a nossa van filosofia cargo horário a colega ali acabou de falar das demandas de mudança de horário você não tem hora para nada se você é demandado você tem que ir porque aí bom vou 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 andando eu vou falar agora a posição do estado em relação a polícia e ao quadro administrativo não estou falando só desse governo nesse período todo nós principalmente nós somos uns desassistidos eu pus até que em negrito abandonados pelo estado e vou exemplificar primeiro 40 anos sem concurso público de psicólogo isso é um absurdo numa atividade extremamente estressante segundo nesses quando eu falei não se assustem nesses 49 anos que eu trabalho na polícia somente há dois meses atrás eu fui promovida ao último grau da carreira alguém falou Tânia você vai virar museu aqui eu falei virei peça de museu lá na Cadepol mas eu tenho orgulho de trabalhar lá e eu tenho orgulho de trabalhar e fazer parte da polícia e me incomoda profundamente o descaso que eu vejo dos órgãos que podem fazer algumas coisas e de algumas chefias que às vezes pegam um cargo e com medo de perdê-lo deixa de fazer coisas em prol da coletividade eu não falo só da coletividade eu estou falando da coletividade policial da segurança pública não estou falando da coletividade social que isso é pura extensão outra coisa só para vocês terem ideia em relação ao quadro administrativo além de eu ficar 49 anos para ser eu agora sou nível 5 é ó que beleza os servidores ainda existe um carro uma coisa os administrativos nós temos dois tipos de gerência tem uns administrativos que entraram a partir de 2013 que fazem 40 horas e tem uns administrativos mais antigos que fazem 30 horas semanais o administrativo hoje psicólogo ganha mais no salário base do que o administrativo antigo e se por acaso há demanda para esse psicólogo de 30 horas trabalhar mais ele faz não só porque ele gosta porque pode ter retaliação se ele não aceitar então é engraçado é engraçado que eu digo o seguinte porque as coisas os deveres nós temos por inteiro agora os direitos nós temos pouco falou aqui em 2013 eu chorei nessa assembleia legislativa tinha um deputado que não importa o nome dessa casa isso é pesado que eu vou dizer ele disse assim o que eles fizeram com os administrativos foi um estupro nós servimos de barganha há recentemente nós vimos aí o caso do Detran não é ninguém que é contra a passagem do Detran mas é a forma como foi os administrativos não sabem se eles são da polícia ou da CEPLAG isso tudo ratifica a doença mental outra coisa a polícia civil ela está doente ela é séria mesmo ela está doente nós temos que fazer alguma coisa o governo as nossas chefias a assembleia não existe um plano por exemplo já teve governador aqui que ficou dos quatro anos de mandato de três anos sem concurso no último ano ele abriu 1.200 vagas não há uma sistematização uma metodologia de trabalho nós não temos verba própria para fazer concurso de uma forma sistematizada aquela pessoa nomeada ser acompanhada psicologicamente não só profissionalmente ele é como eu digo ele fica abandonado e finalmente gente eu coloquei aqui que o Estado grosso modo ele não valoriza seus servidores ah eu preciso de tantas viaturas ah eu preciso de armamentos não estou tirando isso não mas você não vê fácil vamos tratar da saúde mental dos nossos servidores ele não pensa assim ainda aliado a isso existe um mito de que o policial por ele tem que ser um cara forte ele não pode mostrar fraqueza e adoecer o dejuque eu digo é um ato de fraqueza finalizando gente eu estou aqui à disposição para tudo eu coloquei aqui os servidores da polícia civil na sua maioria eu e sua maioria perderam a esperança e a motivação quando você perde a esperança e a motivação você está de braços dados com a doença mental então volto a repetir essa esperança e essa motivação são fundamentais na promoção da saúde mental de qualquer pessoa principalmente dos servidores da polícia civil ou da segurança pública sabe Beatriz eu estou levando fé agradeço a vocês a oportunidade de fazer esse desabafo tem muita coisa pessoal a gente pode fazer nós temos pessoas belíssimas aqui dentro que eles podem ser bem aproveitados mas tem que ter uma gestão porque nas políticas do estado nós não estamos nós não entramos no esquema de promoção da pessoa dos recursos o que esses policiais fazem e os administrativos também gente por esse salário eu fiz aqui até eu entrei na polícia em 78 ganhando como delegado geral hoje eu ganho menos do que o escrivão ou o investigador de polícia que ainda é segundo grau pelo salário então você vai ver como volto a repetir nós estamos doentes não só a polícia civil mas o nosso staff nosso poder de decisão também obrigado jennifer nós ouvimos vamos ouvir o gleison mauro sou secretário geral do sindicato servidores administrativos da polícia civil boa tarde a todos que estão acompanhando pela tv câmara a todos aqui presentes agradeço a oportunidade ao presidente da mesa o deputado leonídio bolsas a quem eu cumprimento todos os deputados aqui presentes a deputada excelentíssima deputada Beatriz serqueira que tem sido uma parceira não é de hoje em outras demandas também não é a pasta dela como ela bem colocou aqui mas ela tem socorrido a segurança pública especialmente os servidores administrativos da polícia civil em outras pautas nós já tivemos presentes na mesma mesa e essa é uma pauta de muito importante de muita importância boa tarde também eu cumprimento aqui o doutor Sávio delegado Saulo de Tarso Gonçalves representando a chefia da polícia civil que tem é bom ressaltar que é uma chefia apesar de pouco tempo a chefia tem sido muito constante nas reuniões com os servidores e o sindicato dos servidores administrativos tentando abarcar as demandas dessas categorias é muito triste saber de todas a história que a Tânia companheira de luta aqui do sindicato colocou mas é muito mais profundo as histórias o quadro do serviço administrativo da polícia civil há anos vem lutando por reconhecimento da categoria numa sociedade do século 21 adoecida uma sociedade extremamente violenta em que a polícia civil tem um papel muito importante para a condução dessa sociedade adoecida essa sociedade consumista essa sociedade extremamente violenta que nós temos hoje no século 21 no estado de Minas Gerais e no todo no Brasil a polícia civil tem uma responsabilidade muito importante e essa responsabilidade passa notoriamente prioritariamente pelo servidor administrativo da polícia civil nas especializadas ou em qualquer serviço da polícia civil praticamente o primeiro contato do cidadão vai ser com o servidor administrativo a posterior ele vai ter o contato lá com o investigador com o escrivão com o delegado com o perito mas o primeiro contato quase em todas as unidades da polícia civil é com o servidor administrativo dada a importância desse servidor esse servidor ele além do papel do serviço especializado pelo qual ele está lá porque nós estamos falando aqui de médicos psicólogos de especialistas em direito o servidor administrativo está numa gama muito grande de serviço da polícia civil mas falando especificamente dos psicólogos nós temos uma demanda muito importante que é nas DEANs nas DOPCADs que tratamos com tanto com a mulher que teve ali a sua integridade física ou até a sua integridade mental afetada pelo agressor ela precisa desse atendimento psicológico tanto quanto as crianças e adolescentes também que passam por esse sofrimento então o atendimento desse profissional dentro da área policial é muito importante que ele passe pelo concurso da polícia civil que ele passe pelo curso interno para entender a especificação do atendimento dele agora o que a polícia civil como instituição tem feito tampando buraco fazendo puxadinho chamando profissionais emprestados que não tem um compromisso com a institucional não tem o treinamento específico para esse atendimento especializado haja vista que as as delegacias da qual eu estou referindo as deans e as doopcades são delegacias especializadas em atendimento e aí pega um profissional que não é especializado em atendimento da demanda da vítima de sofrimento lá de agressão ou de criança e faz o atendimento sem contar que esse profissional que está sendo emprestado pela prefeitura por até entidades alunos em formação emprestados pela Pontífice da Universidade Católica estão lá atendendo são pessoas que não têm um compromisso com a demanda da Polícia Civil eles não respondem lá na Corregedoria de Polícia por um atendimento que por um acaso pode ser errado ou abusivo ou até mesmo a gente já ouve denúncias no sindicato de psicólogos que foram emprestados pela prefeitura e que estavam assediando as vítimas de sofrimento lá nas delegacias de mulheres então a quem esse profissional responde ele não responde a Corregedoria de Polícia ele não responde a chefia de Polícia outra coisa que tem acontecido principalmente na questão psicológica Tânia da psicologia é infelizmente uma coisa parece que está enraizado na nossa instituição bicentenária mais de 200 anos a instituição e como você provou aí muito tempo sem concurso dessa categoria e para tampar esses buracos chamam-se profissionais de outras áreas haja vista há pouco tempo atrás para retirada do DETRAN foi alegado que precisava pôr os policiais em atividade fim os investigadores para investigar os escrivões para as oitivas os delegados para presidir os inquéritos e estavam todos ali essa foi a alegação do excelentíssimo governador do estado da secretaria de planejamento também para utilização específica dos servidores administrativos da polícia civil inclusive ganhamos até um sobrenome serviços governamentais na realidade são serviços gerais mas eles deram o nome de serviços governamentais para os servidores administrativos da polícia civil mas no entanto no serviço por exemplo de psicologia do DETRAN quem está chefiando o serviço de psicologia não tem a formação em psicologia é o investigador de polícia que devia estar na atividade fim cada um no seu quadrado a lei orgânica da polícia civil ela preza para que cada chefia seja inerente ao cargo ou seja o chefe dos investigadores ele é investigador e é o inspetor o chefe dos escrivães é o chefe de cartório e é escrivão agora por que que o chefe dos servidores administrativos de psicologia em vários lugares eu citei aqui o exemplo do DETRAN mas tem outros vários lugares tem que ser um investigador um escrivão ou um delegado em desenho de função haja vista que o estado mesmo já falou com a polícia civil que ela precisa de pôr os servidores de cada carreira nas suas atividades fim porque a sociedade precisa de um serviço de qualidade da polícia civil e aí acontece que os servidores que fizeram concurso para investigador para escrivão para delegado para perito estão ali em cargos que seriam dos servidores administrativos e pior de tudo que não tem a formação necessária para estar lá mesmo que o tenha ele não fez o concurso para tal então ao longo dos anos a Tânia tem 49 anos de polícia civil eu estou com vou fazer 11 anos agora de polícia civil mas estou há quase 30 anos na segurança pública passei 8 anos pela polícia militar 9 anos no sistema prisional e estou há 11 anos agora na polícia civil e diga-se de passagem como eu tive dois vínculos no estado eu laborei por 17 anos no hospital psiquiatra Galvo Veloso como técnico de enfermagem psiquiátrica então é uma área que eu estou bem à vontade para poder estar comentando aqui então eu vejo muito inerente que o principal problema da psicologia da polícia civil tanto para atendimento ao cidadão quanto ao entendimento interno é de administração é de locação e administração e várias denúncias já foram feitas pelo sindicato direto com a chefia de polícia tanto nas outras gestões quanto na gestão atual de deslocamento de função o profissional com a formação naquela área ele é deslocado para prestar serviço em outra área é o caso da denúncia do sindicato e dos psicólogos tanto quanto também de outros profissionais investigadores escrivães delegados peritos querendo atuarem na área administrativa se ele fez o concurso para investigador ele não tem que estar atendendo como psicólogo ele tem que estar atendendo como investigador haja vista que o governo mesmo falou que precisava de passar o detrano para ser placa para que o investigador faça sua atividade fim então é uma denúncia sindical que nós estamos fazendo já tem a chefia já tem o conhecimento desse desvio de função dessa adentrada durante anos anos a fio a Tânia pode muitas vezes nós somos colocados dentro da instituição você não é policial você é servidor administrativo devíamos também ouvir o contrário você não é administrativo você é policial vai fazer o serviço de polícia lá e deixa o serviço administrativo para o servidor administrativo diga-se de passagem o servidor qualificado para fazê-lo só para você ter uma ideia em questão de gestão nós temos hoje 41 técnicos e analistas 41 técnicos e analistas formados em gestão pública temos dois mestrados e 19 pós-graduados em gestão pública então nós temos profissional administrativo qualificado para fazer a gestão dos servidores administrativos que poderiam estar aí ajudando a instituição a fazer essa gestão infelizmente a instituição fica tentando tampar buraco com profissionais fora da instituição que não estão qualificados para o atendimento do policial e dos servidores administrativos da polícia civil porque são é muito específico não estão qualificados para o atendimento do público para as demandas da DEAN e das DOPCAD dos ML e também é questão de chamar o quantitativo de atendimento nós temos hoje 381 psicólogos aprovados em concurso público da polícia civil foram convocados 14 e só 9 tomaram posse senhor presidente só 9 tomaram posse então ainda teriam posse aí de 5 mas a demanda eu creio que girei em torno de 150 mas sabe por que só 9 tomaram posse desses 14 que foram chamados porque o servidor da saúde na polícia civil ele recebe hoje como analista de polícia então eu tenho aqui um psicólogo pós-graduado ou mestrado tenho um médico temos hoje dois psiquiatras na realidade um psiquiatra pessoal e o outro é emprestado de outra clínica que exerce como psiquiatra na polícia civil esse profissional médico pós-graduado com doutorado recebe 2.300 reais de salário base como analista de polícia então nós não conseguimos manter um quadro de médicos não conseguimos manter um quadro de psicólogo os melhores profissionais do mercado só passam pela polícia civil e pedem exoneração com um mês com dois meses com três meses passando em outro concurso público que é melhor remunerado a remuneração para a saúde na polícia civil ela não é compatível com o mercado um estudo recente do sindicato foi feito e é em torno de um terço de dois terços a menos do que o profissional ganharia lá fora então eu fecho a minha fala com essa denúncia eu acredito que precisa-se ter um olhar para o servidor administrativo da psicologia em quantitativo de número em formação também que esse servidor seja da formação do cargo ele foi treinado para isso não ficar trazendo servidores de outras categorias da polícia civil para atendimento haja vista que temos hoje 381 aprovados na questão da psicologia e precisamos olhar a remuneração 2.300 reais para um psicólogo trabalhar 40 horas é muito pouco nós não vamos ter servidores compatíveis e o quadro de exoneração vai continuar pedindo isso aí a questão já foi denunciada na chefia de polícia e nós estamos aguardando o retorno de um estudo para ter uma remuneração compatível com a formação do servidor administrativo principalmente do quadro de saúde da polícia civil do estado de minas gerais muito obrigado gostaria só de para tornar mais ágil tem muitas pessoas para falar a gente estabelecer aqui um prazo de uns 10 minutos para cada um por favor passa a palavra o senhor Jefferson do Santos Pereira diretor juri do sindicato servidores administrativos da polícia civil boa tarde senhor presidente senhor presidente por gentileza senhor presidente por gentileza eu sou acidentado e às vezes eu não consigo ficar muito tempo assentado há alguma óbice no regimento que eu possa falar em pé ou não por gentileza senão eu não consigo não pode levantar boa tarde muito obrigado senhor senhor presidente a prazo cumprimentá-lo pela oportunidade de estar aqui na casa legislativa de minas gerais numa audiência tão importante em que nossos pares se fazem presentes meu nome é Jefferson Santos Pereira eu sou advogado inscrito na UAB do estado de minas gerais e sou fui convidado a fazer parte da administração do ciapol o sindicato dos administrativos da polícia civil e aqui presente a minha diretora Tânia Maria e meu diretor secretário-geral Gleison Mauro a quem agradeço a oportunidade deputada Beatriz Serqueira acompanho a luta de vossa excelência há muitos anos sei do seu perfil da sua capacidade e do vosso intento enquanto gerente das causas do trabalhador e da trabalhadora de minas gerais então aquele precioso artigo 100 do regimento interno que vossa excelência assim foi signatária para que essa audiência fosse possível meus sinceros agradecimentos e acredito que há uma manancial de pessoas observando esse momento tão necessário Deus te abençoe abençoe o senhor também deputado abençoe a todos nós pois muito bem senhoras e senhores meus antecessores já disseram quase tudo dessa reunião tão importante temos aqui o nosso representante da polícia civil um jovem policial civil delegado geral Saulo responsável pela comunicação da polícia civil representante da CEPLAG que eu esqueci o nome Rafael representante de vários conselhos e é aqui que nós queremos bater na tecla por um binômio está aqui a presidente do sindicato perdimento e percebimento eu vou fazer de 1988 para cá a polícia civil do estado de Minas Gerais perdeu seu principal entre aspas porque a intelectualidade é o que manda objeto de investigação policial que foi o mandato de busca e apreensão assinado pela autoridade policial cujo é o delegado de polícia pois não atrasou as investigações prejudicou a sociedade e isso não voltou mais no ordenamento jurídico sucessivamente vieram outras perdas perdemos muito mas muito haja visto senhoras e senhores deputados aqui presentes que o quantitativo de elementos humanos para a prestação para a prestação de serviço à sociedade é o mesmo de 30 20 30 anos atrás o que nós temos hoje tínhamos 20 30 anos atrás estamos perdendo espaço quando se fala na condição salarial santo Deus de misericórdia a coisa fica caótica os novos policiais a partir de 2019 não tem mais o quinquênio que era um plus um incentivo uma capacidade de ajuda ao trabalhador da segurança pública diga-se de passagem que é uma árdua missão difícil complexa doentia doentia até hoje deputada Beatriz deputado Leonido até hoje nós temos só na polícia civil do estado das minas gerais sem suicídios sem suicídios oficialmente agora façamos aquela observação a pessoa que está com a saúde mental abalada característica das colocações da alma vamos assim dizer eu não sou psicólogo não vou falar saúde mental mas vou falar se me permite os profissionais da questão da alma se assim posso fazer esse intento sobre a questão ele é capaz de dirigir uma arma direcionar perdão uma arma para o próprio cérebro e puxar um gatilho caiu da própria altura suicidou morreu faleceu cadáver imagine os policiais que estão ao lado desse profissional que está com a doença mental ninguém sabe de um modo específico o que ali aporta o que ali não é querida Tânia psicóloga não sabe o momento que dará um surto e esse policial com uma arma garantido pelo Estado atirará da sua cintura e desferirá um disparo em quem quer que seja seja aquela pessoa que está dentro da delegacia de polícia procurando o seu direito seja o próprio colega que na labuta do dia a dia está presente isso é um risco para a sociedade e é um risco para todos nós inclusive olha só façamos façamos essa observação sua excelência o governador do Estado de prontidão hoje Romeu Zemaneto ele é cercado por vários policiais é a garantia institucional que o Estado lhe dá para que ele possa ir e vir garantido por policiais fato qual daqueles policiais está com problema quem é capaz de dizer então até o próprio governador está correndo risco imaginem bem o conturbado do processo que leva ao prejuízo mental de uma pessoa ninguém sabe onde começa ninguém onde termina aquela pessoa que tem para receber os salários e não recebe aquele que tem para receber a recomposição das perdas inflacionárias e não recebe aquele que está trabalhando sob pressão porque não há material humano para que possa fazer a substituição do mesmo leia-se psicólogos leia-se administrativos fazendo trabalho do policial e a lei não lhe garante tem profissionais da prefeitura espalhada pelo estado inteiro fazendo trabalho de polícia dirigindo viatura e fazendo vistoria e etc e tal e etc e tal e etc e tal a partir desse momento que o policial está conturbado pela própria missão que é difícil que é penosa que é árdua ele saca a arma e atira em quem ele quiser você não sabe o que vai fazer com a arma o governador pode ser alvejado ele não sabe se tem algum doente lá com problema mental fica a dica porque todos nós estamos sujeitos a um problema desse todos nós a uma questão dessa e o estado não tem arcado com suas responsabilidades técnicas legais constitucionais desde sempre desde sempre se lá atrás a perda da busca pelos delegados de polícia quando queriam a isonomia com os promotores e acho mais do que justa porque a presidência do inquérito pertence ao delegado de polícia perderam outra perda se assim tivesse conquistado estaríamos nós hoje todos com salário isonômico com os peritos mas não estamos decaímos e são só perdas ninguém me convence senhor deputado ninguém me convence que os administrativos com custo superior os escrivões de polícia os investigadores de polícia tenham que receber menos que um perito de polícia sabe por quê? a condição técnica é a mesma então nós não podemos nos furtar a esse entendimento é outra perda perdemos de novo e é só assim sucessivamente a polícia civil vai perdendo isso perdendo aquilo nós não vamos fazer o termo circunstanciado de ocorrência porque entendemos que não é uma coisa uma questão muito necessária conversa para boi dormir me perdoe a palavra eu sou o menino do mato sabe por quê? não tinha material humano e não tem não vamos resolver o problema aqui vamos criar o plantão digital que é uma coisa excepcional ai 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 é o tal do puxadinho da polícia civil e nunca resolve a questão nunca resolve a questão só deixa o problema proliferar proliferar até chegar no estágio que está os policiais estão adoecendo deputado Leonis deputada Beatriz Serqueira por gentileza eu vou fazer o lançamento de uma questão muito interessante o prédio do Detran da Avenida João Pinheiro está desativado lá hoje funciona a casa de informação jurídica qual seja Corregedoria Geral de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais senhoras e senhores policiais lá estão nós precisamos senhoras e senhores deputados acessar aquele prédio levar o ambulatório da Polícia Civil para ali um espaço onde há três prédios estacionamento à vontade internamente e nas adjacências temos lá auditório específico antes senhoras e senhores antes que aconteça como a gente tem visto aí alguém chegue e tome o que é nosso de novo de novo e lá dá para fazer um baita departamento de saúde com psicologia fisioterapia e etc e tal vão tomar se nós não acessarmos aquilo deputada Beatriz e deputada Leonides vão tomar porque quando criaram o sistema prisional foi a despatrimonialização da Polícia Civil leia-se cadeias onde havia uma delegacia toma lá pode levar o sistema prisional e levaram e foi a fundo não aluga em um lugar onde era uma padaria e põe a delegacia lá locais insalubres onde as senhoras senhoras mulheres policiais gestantes tinham que conviver nesse lixo que nós não admitimos hipótese alguma nesse governo de prontidão onde sua excelência o governador Romeu Zema Neto se falar com funcionário funcionário é gasto não é é investimento é investir no profissional para que ele não adoeça será possível que nós não possamos contar nobre deputado Leonides com 150 psicólogos a mais que possam ser chamados convidados convocados para prestar serviço veja bem quando se investe na saúde do policial investe em atendimento à sociedade como que aqueles que chegam na delegacia com problemas de estupro como se faz essa abordagem o policial específico profissional específico é o psicólogo o jeito específico de tratar a pessoa que já chega ali e vitimada de um problema de estupro de uma agressão é ex-profissional nós temos aqui um problema sério com todas as carreiras um perito perito com problemas com relação às tratativas da questão mental nós temos que fazer o chamamento desses psicólogos são 381 só professor deputado e a turma do concurso de investigador de escrivão que não comparecem porque não são chamados senhor Rafael só tem uma missão difícil enxergar lá e falar com o governador sobre as teses e os temas aqui abordados é difícil o governador Zema ele não gosta muito de funcionário ele gosta de dinheiro para empresário mas leva essas ressalvas de grande valia que chama-se saúde do policial civil que está morrendo eu espero ter sido útil a vossas senhorias aqui presentes estou aqui à disposição para o que melhor couber a minha participação enquanto advogado e melhor aprover a essa casa essa assembleia legislativa no tangente ao que possamos dizer chame essa turma que gastou dinheiro tempo intelecto e está apto a resolver o problema da polícia trouxemos o problema a informação mas a solução está aí muito obrigado Deus abençoe cada um de vocês obrigado deputado muito bem vou passar a palavra para o senhor rafael divino superintendente central de administração de pessoal porque não tem outros mas é porque ele vai ter que se ausentar ele já havia me avisado já no início da reunião ele só poderia ficar até as cinco por causa de uma reunião que tem então como atrasamos muito vou passar a palavra para ir depois voltamos ao escrivão não pode com a palavra o senhor rafael pessoal boa tarde eu agradeço o convite cumprimento todos que estão presentes infelizmente em razão de um outro compromisso eu não vou poder ficar até o final mas ao mesmo tempo eu já coloco à disposição aqui a CEPLAG para os encaminhamentos que surgirem adiante depois da minha ausência eu acho que eu consigo ficar por volta das 5h20 depois eu vou precisar me ausentar então dentro do que eu puder ajudar não só agora mas depois nos encaminhamentos para as áreas responsáveis da CEPLAG em conjunto com a gestão da polícia civil o fato de eu não estar aqui mas vocês podem ficar à vontade para seguir com os questionamentos e a gente dar os devidos encaminhamentos para os responsáveis bom falando especificamente do concurso público o último concurso a gente teve a perspectiva de a oferta de seis vagas até então como é um concurso cuja gestão é feita pela polícia civil nós não temos os dados aqui online mas a gente fez um acompanhamento pela folha de pessoal e basicamente das seis vagas tivemos até agora onze nomeações e a partir daí a gente não tem até o momento um pedido em aberto de análise só para explicar normalmente esse pedido é encaminhado não diretamente a CEPLAG mas para a COFIN que é a Comissão de Orçamento e Finanças dentro da COFIN a COFIN dá os encaminhamentos para a análise da CEPLAG e basicamente a CEPLAG cuida da avaliação da existência de vagas na carreira e a questão dos limites da lei de responsabilidade fiscal considerando as limitações que o Estado vem sofrendo desde setembro desde outubro de 2015 então essa basicamente é a situação que a CEPLAG hoje tem como cenário do concurso específico e eu não tenho dúvida da importância da causa não só para as pessoas que concorreram ao concurso para o corpo da polícia civil e para a sociedade como um todo a gente não está aqui eu estou trazendo números do concurso mas longe de desmerecer os outros as outras colocações foram feitas a gente sabe da importância desse tema para a sociedade como um todo para a comunidade como um todo e a gente enquanto CEPLAG está aberto aí para para a discussão para propostas enfim essa é a nossa a nossa situação hoje é isso basicamente anotei presidente pela ordem como o Rafael ele tem limite de horário vamos ver se eu compreendi corretamente é uma demanda então que não é gerada pela CEPLAG de nomeação de novos concursados o pleito parte do órgão de origem que faz o requerimento a comissão de orçamento e finanças e uma das áreas que é acionada para fingir a análise dos pleitos é a CEPLAG e nesse momento não tem nenhum pedido no momento com a CEPLAG não sei na comissão de orçamento e finanças no momento com a CEPLAG não tem nenhum pedido pendente de análise da CEPLAG então assim isso tem algum pedido que já foi analisado pela CEPLAG e está pendente analisado pela CEPLAG pendente que eu saiba não aí tem que eu posso até confirmar com a comissão de orçamento e finanças se alguma análise lá está aguardando definição mas a princípio aguardando a análise da CEPLAG não mas então me permitam uma última questão então considerando que é uma secretaria de planejamento e gestão do Estado então todo o Estado vocês não tem nenhum nenhum diagnóstico ou um acompanhamento das necessidades porque está você nos trouxe o limite da lei de responsabilidade fiscal ok então nós vamos continuar morrendo vamos continuar sem atendimento assim precisamos avançar um pouquinho além sabe do que só ter o limite e não tem um planejamento não tem nada que está sendo feito junto a polícia civil junto a CEPLAG para identificação da demanda não tem um diagnóstico para que a gente consiga avançar porque não tem pedido feito não tem pedido pendente então quer dizer que para o governo de uma forma geral está tudo ok esse é o retorno está tudo ok uma série de problemas de diagnósticos apresentados é que nada disso bateu a porta do governo ou tem tramitação interna então está tudo ok mas não está tudo ok nós estamos com problemas graves de falta de pessoal tanto no que se refere ao atendimento direto à população quanto nas condições de manter os nossos policiais vivos vivas bem para exercer a profissão inclusive cuidando da saúde mental no pós-pandemia para não dizer de um período mais alongado não tem nada bom a polícia civil em conjunto com a CEPLAG ela mantém essas pautas de discussão então sempre quando a CEPLAG precisa ser acionada nessa perspectiva a gente continua mantendo o diálogo com a polícia civil e a gente como eu disse a gente está aberto para qualquer nova análise necessária para atender esse tipo de demanda então o que eu disse é longe de falar que não tem problema o que eu disse é as limitações de direitos e responsabilidade fiscal estão postas isso não vai ajudar ou diminuir o problema que a gente está discutindo aqui mas elas estão postas e dentro da análise da CEPLAG essa é uma das variáveis observadas o que não implica que a CEPLAG não está aberta e à disposição para seguir com novas análises ou alternativas para tentar resolver o problema então existem algumas questões legais que estão postas que é a quantidade de cargos vagos na carreira que é a questão da lei de responsabilidade fiscal mas o diálogo com a polícia civil está aberto com a gestão da polícia civil para a gente viabilizar alguma alternativa e é isso basicamente essa é a nossa posição eu só quero então presidente como o Rafael vai ter que sair eu acho que de fato a gente vai precisar de encaminhamentos que envolvam mais a CEPLAG porque olha só presidente meio semestre nós aprovamos uma reforma administrativa que criou secretaria que criou cargo que remanejou gratificações e a gente estava com a mesma lei de responsabilidade fiscal o que eu quero dizer com isso que o governo tinha necessidades secretarias de criação de secretarias então ele estudou a estrutura do estado e fez remanejamentos de cargos funções criou ali para extinguiu ali para criar ali então o governo se movimentou teve uma vontade política de se movimentar para responder uma demanda política dele ele precisava de mais gente mais cargos comissionados para ele ele precisava de acomodar pessoas que perderam a eleição e precisavam ser acomodadas secretaria de comunicação que precisava ser criada para atender a visão de gestão do governo por isso o projeto de lei da extinção da Fucam era tão importante porque não era só extinguir a Fucam era ali que estavam as extinções e remanejamentos de cargos e secretarias então quando o governo quer ele consegue ter um esforço de estudar e pensar na estrutura do estado o que fazer o governo acabou de sancionar um projeto de lei que foi tocado pela base dele aqui na Assembleia aumentando os privilégios para as locadoras de carro e o governo ficou cinco anos sem cobrar das locadoras de carro cobrou agora nem sei como é que ficou essa cobrança cobrou agora depois que a gente eu mesmo denunciei aos órgãos de controle externo e o governo ficou cinco anos quase cinco anos sem cobrar quando as locadoras mudam a função vão revender o carro elas têm que pagar a diferença de IPVA o governo nunca cobrou porque não estava com problema financeiro para cobrar então quer dizer aí quando numa pauta que é uma pauta extremamente necessária para a sociedade aí a lei de responsabilidade bate a nossa porta chega senta e fica com a gente a audiência inteira o que eu quero dizer com isso presidente nós precisamos nos esforçar para porque do jeito que está a gente corre o risco de sair dessa audiência sem nenhum encaminhamento porque não tem demanda de nomeação de concurso pendente na CEPLAG e precisa passar pela CEPLAG as nomeações de concurso então a situação ela é mais grave do que nós imaginávamos e essa audiência é ainda mais necessária do que nós supunhamos porque a polícia civil hoje não está com seu quadro completo nem a militar também está com seu quadro completo nem o corpo de bombeiros está com seu quadro completo todos estão com déficit de pessoal e se tem déficit quem está trabalhando está trabalhando não só por ele mas por mais pessoas porque tem déficit eu me lembro na CPI do crime da Vale em Brumadinho onde o serviço público foi o que atendeu o privado matou rompeu barragem matou todo mundo mas o bom é privatizar e o público que atendeu as pessoas o corpo de bombeiros a polícia civil a polícia militar a defesa civil e quando nós em audiência nessa sala inclusive questionamos todos os comandos todas as chefias nos disseram do déficit que era em torno de 35% então ou seja quem hoje está na segurança pública está trabalhando mais porque tem menos gente comprovadamente então eu acho que faltou esse diagnóstico aqui para o poder legislativo me dizer que a CEPAG atua sob demanda foi muito pouco para essa audiência com tanto conteúdo que está sendo trazido qual é o diagnóstico do governo Zema não é da polícia civil do governo Zema em relação ao déficit de pessoal acabou de ser desarquivado o projeto de lei do regime de recuperação fiscal então conforme for a tramitação e conforme for o plano de recuperação fiscal do estado nós não só continuaremos com déficit mas ele pode aumentar se o governo inclusive nem avalia que precisa avançar nas nomeações dessa audiência nós estamos falando dos psicólogos tem várias outras carreiras da polícia civil que também demandam encontrei com várias pessoas ali fora então eu acho que faltou um diagnóstico para a gente entender melhor a realidade o déficit na perspectiva do governo porque eu entendi e não estou pedindo mais explicação porque eu entendi atua sob demanda não foi demandado então está aberto ao diálogo então nós precisamos avançar acho que no âmbito dos encaminhamentos aqui dessa audiência são essas considerações presidente vamos passar a palavra para Marcelo Gleidson aliás não vamos ouvir uma psicóloga do Instituto Médio Legal que eu deixei ouvir isso psicólogo e larguei depois nós vamos para os escrivães então a Cíntia Coelho Santo psicóloga do Instituto Médio Legal boa tarde boa tarde excelentíssimo presidente excelentíssima deputada todos aqui presentes ouvir sobre a psicologia aqui sobre a atuação do psicólogo no âmbito da polícia civil e aqui a gente enfatizou teve muito enfatizado o caráter assistencial da psicologia enquanto profissional de saúde mental e agora eu gostaria de apresentar para vocês o trabalho do psicólogo numa outra esfera que é a esfera pericial que é o que acontece hoje no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte então nós estamos nós somos três psicólogos no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte mas uma colega que atua em Montes Claros que era do IML de BH e foi transferida para Montes Claros e atualmente nós atuamos majoritariamente com atendimento com a perícia psicológica de crianças e adolescentes vítimas de violência sendo que a nossa maior demanda mais de 95% são crianças e adolescentes vítimas de violência sexual o trabalho da psicologia entrou numa lacuna que existia no processo do inquérito que dizia respeito a forma de abuso que ocorre com as crianças e adolescentes comumente então como na maior parte das vezes esse abuso não deixa marcas que são visíveis e que são passíveis da perícia médico legal que é o trabalho feito pelos legistas os médicos legistas ficava um hiato entre a palavra da vítima e a palavra do abusador e é uma carência de provas periciais a partir de 2014 com a nomeação dos psicólogos analistas e entrada no Instituto Médico Legal dessas servidoras começou a se apunhar um serviço que começou a atender majoritariamente às delegacias de polícia e ao delegado de polícia enquanto presidente do inquérito dessa perícia para veriguar os sinais do dano psicológico que esses abusos poderiam gerar nas crianças e adolescentes esse trabalho foi se consolidando ao longo dos anos eu trouxe dados entre 2018 e até o momento em 2023 foram requisitadas 3.064 perícias na sua maioria de vítimas de violência sexual e essas perícias têm contribuído para o andamento da investigação e possivelmente e por consequente também de que esses abusadores cheguem à justiça sejam devidamente denunciados tanto é que hoje em dia principalmente aqui na região metropolitana que é onde a gente tem mais notícia que a gente fica sabendo de mais coisa apesar de atendermos o Estado inteiro hoje o Ministério Público já não aceita denúncias referentes à violência contra crianças e adolescentes sem a perícia psicológica então é um serviço que a gente vem batalhando por ele lá no IML é um serviço que tem contribuído muito para a atividade fim da Polícia Civil e que atualmente nós contamos com esse quadro reduzido quando eu entrei na Polícia Civil o quadro do IML era de seis psicólogas atualmente nós estamos com três porque por aposentadorias por ir para outro concurso para outra oportunidade atualmente nós estamos com três psicólogas e aí eu quero ressaltar aqui tanto essa necessidade da atividade fim da Polícia Civil enquanto essa realização das perícias psicológicas mas também de pensar que o profissional psicólogo ele também é passível de adoecimento ele também pode adoecer na sobrecarga então é um serviço do qual nós temos muito orgulho é um serviço que atualmente ele tem crescido ele tem franca expansão porque recentemente nós passamos também a receber as mulheres vítimas de violência psicológica tendo em vista que a psicologia enquanto ciência é quem pode caracterizar o dano psicológico nessas vítimas então com a atualização do dispositivo da Lei Maria da Penha que regulamentou a questão da violência psicológica essa demanda foi aberta e ela está sendo recebida pela psicologia então hoje nós vemos ante esse crescimento e ante a isso que foi uma melhoria da qualidade do atendimento prestado a essas vítimas sim que existe a necessidade de novos profissionais no setor e por consequência também nas delegacias especializadas que são quem mais nos demandam hoje então com muito eu agradeço a comissão aos colegas que tem batalhado pelo lugar da psicologia dentro da polícia civil seja na assistência ou na área pericial porque sabemos que nós podemos contribuir muito que nós podemos auxiliar muito não só aos colegas policiais não só aos seus familiares não só aqueles que excepcionalmente passam por tragédias pessoais e têm contato conosco mas também na atividade fim da polícia civil que é o esclarecimento de crimes e responsabilização dos envolvidos então eu acredito que é uma discussão muito importante a psicologia ressalto como ciência ela tem muito a contribuir embora algumas pessoas não vejam a psicologia neste lugar de ciência consolidada de ciência baseada em evidências é com muito é com muita alegria que eu vejo que essa discussão que tem se desenrolado aqui nessa casa em vários anos da sociedade é com alegria que eu vejo que ela está sendo discutida e espero que daqui a gente consiga aumentar o contingente dos psicólogos dentro da nossa instituição aproveito para cumprimentar os colegas de promissão que estão aqui presentes e espero que os futuros colegas também que aqui estão presentes nessa audiência pública muito obrigada Cíntia nós que agradecemos sua presença e participação e eu sinceramente espero que nós avancemos porque não pode ser a lei de responsabilidade fiscal a justificativa para a sociedade que teve reduzido pela metade um atendimento tão importante vou dizer para crianças e adolescentes também esse foi um dos levantamentos do diagnóstico que me espantou bastante desculpa peguei pode ir ao próximo então passo a palavra agora para o senhor Marcelo Gleitson de Exórbita diretor aliás Jefferson já falou indicado servidores então é Marcelo Gleitson de Exórbita diretor jurídico sindicato dos escrivães de polícia do estado de Minas Gerais boa tarde boa tarde senhor presidente agradecer a oportunidade de a gente estar aqui fazendo esse debate que é muito importante para o polícia civil agradecer a deputada Beatriz Serqueira por ter capitaneado e estar junto dos sindicatos do pessoal todo nessa luta para que a gente possa fazer sempre esse debate das dificuldades que a gente tem na polícia civil cumprimentar que o doutor Saulo está representando a chefia Rafael representando a CEPLAG e dizer deputada Beatriz que a gente que está aqui nessa luta sempre e sempre participando dessas audiências a gente a cada audiência aumenta a nossa angústia porque o governador ele sempre manda alguém que traz para a gente sempre as mesmas respostas ou melhor que não trazem as respostas e que deixa a gente sempre aguardando então eu gostaria também de parabenizar aqui todos os aprovados no concurso nós temos aqui aprovados nos concursos de escrivães vi que aprovados no concurso de investigadores os aprovados nos concursos administrativos hoje o tema que central são os psicólogos que para nós ganhou uma repercussão muito grande a partir da tragédia que nós escrivães de polícia a polícia se viu como um todo mas principalmente nós escrivães sofremos aí com a a morte prematura de uma colega escrivã de polícia a Rafaela Drummond que a gente tem lutado para que essa morte não fique esquecida e a gente vai continuar cobrando do governo cobrando do Estado que apresente para nós para a sociedade o resultado de toda a investigação que aconteceu em relação a essa morte gostaria de agradecer aqui a professora Tânia que nos brindou aqui com um relato histórico fantástico viu Tânia foi um prazer muito grande poder ouvir você contar toda a sua experiência na polícia e de trazer hoje que esse é o grande desafio e a grande luta que a gente tem feito de saber que nós estamos trabalhando hoje com um efetivo de 40 anos atrás então assim a gente vê que o desafio que os policiais sofrem é muito grande a população mineira aumentou de maneira extraordinária e a polícia continua atuando com um efetivo de 40 anos atrás então eu gostaria também de estar falando aqui enquanto escrivão de polícia da importância que a gente tem da presença dos administrativos em toda a questão do trabalho policial eles estão lá dando um apoio fundamental inclusive deputada Beatriz gostaria de chamar a atenção que quando o governo propôs um projeto de lei de modernização da polícia a gente não imaginava que essa modernização seria simplesmente a retirada do Detran porque retirou-se o Detran da polícia civil lá se foi muita contra gosto de muitos e não se discutiu mais a estrutura administrativa por isso deputado eu gostaria de afirmar a senhora que a gente tem a plena o pleno conhecimento deputado Leonilde que é fundamental a participação dessa comissão no debate da reestruturação da polícia civil a gente sabe que é fundamental nós não temos como discutir a reestruturação da polícia civil sem discutir a importância dos cargos administrativos então isso é muito importante e por isso a gente está aqui hoje fazendo coro com essa luta dos aprovados psicólogos e aprovados administrativos em relação a questão da psicologia deputados e representantes aqui da chefia do governo e os nossos colegas aí eu gostaria de parafrasear aqui o nosso companheiro Eric que a gente fez um debate sobre saúde mental e ele chamou atenção deputados por uma questão fundamental ele disse o seguinte que da mesma forma que lá um jogador de futebol que tem uma carreira extremamente pequena todos os clubes de futebol não vou nem falar da parte psicológica mas tem um tratamento especial com a parte física porque aquele jogador ele é de alto rendimento ele precisa utilizar ao máximo o seu corpo o tempo todo aí o Eric trouxe essa ideia que eu achei extremamente interessante o policial ele precisa de ter um tratamento especial vigoroso com a sua saúde mental eu não vou repetir porque a Tânia já explicou aqui de uma maneira didática o quanto o policial sofre de problemas de saúde mental então a partir disso dizer da importância que a gente tem de ter um departamento psicológico especializado e aí Tânia é fundamental a gente também trazer aqui o que acontece no nosso dia a dia quando os colegas às vezes temem acessar o serviço de psicologia com medo de que aquilo que eles se expõem pode ser usado contra eles deputada Beatriz até 2019 quando a aposentadoria compulsória dava ao policial o direito de aposentar integralmente a gente discutia pouco agora depois de 2019 com a reforma da previdência quando o policial civil passou a ter uma aposentadoria diferenciada ou seja ele aposenta de forma proporcional hoje a questão médica na polícia está muito séria porque a perícia médica virou inclusive um método de pressão contra o policial aquele policial que dá problema aquele policial que questiona ele está sendo a gente tem trabalhado discutido sobre isso que muitas vezes ameaçado de uma aposentadoria compulsória porque o cara tem quatro, cinco anos nós temos alguns casos que tem sido discutido até judicialmente ele colocaria a aposentadoria ganhando um quinto do que ele ganharia então esse é um problema sério que a gente tem visto por isso a importância de um departamento de psicologia independente e a gente acredita e a gente vai estar do lado de vocês nessa luta por fim chamar a atenção de que os concursos públicos eles são de alto custo mobilizar a academia né Tânia é de alto custo e nós temos academia mobilizada nós temos profissionais que foram aprovados e aqui eu gostaria de chamar a atenção principalmente e claro a questão dos aprovados inscrivães de polícia que é o último é o último cargo que foi aprovado em todos os níveis então os delegados todos os aprovados foram chamados todos os peritos foram chamados e os inscrivães são aqueles que passaram em todos inclusive estão aptos para nomeação nós temos hoje 198 que passaram em cinco fases de teste eles passaram pelo teste da prova objetiva passaram pelo exame psicológico exame físico pela investigação social e agora estão aptos para ir para o curso então para nós é fundamental que esses profissionais sejam chamados primeiro pela defasagem de gente mesmo de policiais e segundo pela economia que o estado tem no sentido de que vai fazer todo esse processo de seleção de novo tem um alto custo então a gente hoje a nossa participação aqui a nossa contribuição é muito mais no sentido de trazer essa questão dessa discussão do quanto é importante a gente ter um departamento de psicologia forte na polícia e que atenda o público interno e o público externo aqui tem o exemplo dos menores das mulheres e também a questão da importância da gente ter o administrativo que seja um administrativo com capacidade de apoio para que o policial ele esteja liberado para fazer o trabalho fim de polícia que é a investigação e apresentar os autores de crime para a nossa contribuição nesse sentido e dizer que o sindicato dos escrivães vai estar ao lado de vocês nessa luta obrigado obrigado a palavra Eric Souto Guimarães perito fundador do projeto cuide-se policial boa tarde eu cumprimento a todos os presentes todos os deputados cumprimento a deputada Beatriz Serqueira agradeço pelo convite todas as autoridades aqui presentes é uma pena o Rafael da CEPLAG inclusive o que eu vou falar tem um pouco a ver com a CEPLAG eu tenho pedido medidas há muitos anos e a gente percebe assim que o servidor que cobra direitos achei bastante interessante Tânia a sua colocação nós temos muitos deveres mas na hora de cobrar direitos as interpretações são tantas você vai caindo de um limbo jurídico em outro e eu falo para vocês que tem coisas que eu estou pedindo há quatro, cinco anos e até hoje ninguém sabe a resposta sabe muitas vezes você acaba até como assim de câncer porque você fez achando que era uma interpretação e agora é outra então a insegurança jurídica inclusive é algo que tende a ser combatido pela lei 14.531 de 2023 que é uma lei federal sancionada em janeiro agora que eu tenho falado muito do CUITS ela cita especificamente a importância de dar segurança jurídica e segurança do trabalho para o policial como forma de prevenção de adoecimento psíquico e suicídio essa lei serve para essas duas coisas então dessa vez eu vou fazer um relato menos técnico me pediram para contar a minha história e eu achei muito interessante Tânia até me identifiquei muito com você que eu sou professor há 20 anos sabe de matemática física e química então dou aula desde os 14 e assim é muito bom eu percebi matemática física e química os alunos tem uma certa dificuldade uma coisa espinhosa então você fazer metáforas o Marcelo sabe que eu adoro metáforas e exemplos é muito bom para as pessoas entenderem verem aquilo na realidade porque quando a gente fala às vezes o conceito parece tão difuso as pessoas estão se matando quando você fala o meu amigo que estudou comigo a vida toda morreu semana passada vítima de suicídio é diferente então eu vou contar a minha história e eu sou um servidor licenciado eu estou tratando um transtorno de estresse pós-traumático mas que não era um estresse pós-traumático quando eu comecei a pedir socorro há quatro cinco anos atrás era uma depressão leve moderada é uma distimia então olha como é que os nossos protocolos de atendimento a nossa falta de pessoal não só de acolhimento mas falta de efetivo que foram as pessoas que mais me afetaram eles levam a isso então até fala a questão dos concursos às vezes um ano para chamar o pessoal pode ser tempo demais em janeiro eu disponibilizo a todas as autoridades que quiserem órgãos de controle externo e tudo mais toda a minha documentação médica os pareceres médicos da junta médica eu tenho exposto a minha condição médica publicamente justamente para servir de exemplo vocês não tem ideia da quantidade de relatos e pedidos de socorro que eu recebo no cuide-se policial então assim eu tenho medo de como as pessoas vão me ver por ver as minhas informações médicas tenho mas eu tenho muito mais medo de não fazer nada e pessoas que estão passando pelo que eu também estou passando as coisas piorarem chegaram a um ponto que não dêem mais volta então só para que vocês me conheçam eu sou perito criminal da polícia civil há 10 anos eu tenho 3 graduações duas em física uma em química pela UNB e eu sou professor há 20 anos eu ganhei a medalha Tiradentes do pessoal das Forças Internacionais de Paz da ONU em agosto eu ganhei cidadão honorário foi votado ontem inclusive em Frutal que é a cidade que eu tenho estado lotado agora eu fui transferido para Uberlândia mas eu estava lotado em Frutal há quase 10 anos e eu ia fazer uma abordagem diferente ia fazer estudos de casos mas dado que eu estou passando que o TEPT piorou muito agora a minha própria mãe me falou assim meu filho eu acho que você devia contar a sua história lá e o socorro que você está pedindo nesses anos todos você devia pedir publicamente a mais órgãos porque eu estou relatando em ofícios há anos pedindo órgãos externos de fiscalização mas eu nunca fui ouvido então ela falou assim meu filho eu preferia que você falasse isso lá independente da insegurança que você possa ter em relação a isso porque eu não quero que tenha que ser eu daqui a um tempo talvez tendo que fazer o que eu tive que ver a família da Rafaela Drummond fazer publicamente inclusive o pai sozinho numa via pública pedindo pela filha dele então eu não quero perder você e eu estou contando o meu relato porque ele se identifica muito com N outros relatos que eu recebo só que como é a minha história eu não posso ficar dando detalhes de outras pessoas então vou dar as minhas e eu disponibilizo para quem quiser ver a gente pode até conversar às vezes com a corrigidoria porque todo mundo tem insegurança em relação a dar a impressão que está expondo a instituição todo mundo tem medo disso por isso tem medo de tocar no assunto então eu até chamo os órgãos de controle interno também se eles quiserem ver qual é a melhor forma de disponibilizar algumas coisas para todo mundo ficar tranquilo o objetivo não é ficar falando do problema é falar de solução e para falar da solução a gente tem que encarar o problema eu aprendi isso fazendo terapia então eu vou ler aqui para vocês porque por conta do TEPT dependendo do assunto os sintomas se manifestam os gatilhos emocionais eu não dou conta então eu preferi escrever geralmente eu me manifesto assim no CUITS por escrito então vamos lá deputadas deputados autoridades povo mineiro e órgãos de controle externo escrevo este relato com a esperança de que minhas palavras finalmente possam ecoar e servir de alerta não apenas para minha própria situação mas para tantos outros que assim como eu permanecem sem voz diante de um sistema que parece não nos ouvir essa é a história de um policial que ingressou em 2013 com saúde física e mental atestada por dois documentos médicos independentes eu passei na PM do DF antes então eu tive que fazer um que não tinha nada a ver com a polícia civil depois passei pelos da polícia civil então quer dizer dois documentos independentes e uma bateria de testes psicológicos alguns deles conduzidos pela própria polícia civil contudo conforme os anos foram passando essa jornada me levou a um lugar sombrio onde o silêncio do meu adoecimento tenha ecoado mais alto do que qualquer grito de socorro minha trajetória começou com determinação e entusiasmo dediquei com paixão ao serviço policial consciente da importância de minha missão de proteger e servir a comunidade aos olhos de todos era um policial exemplar e meu comprometimento com a justiça era inabalável até 2017 tudo estava em seu devido lugar ou pelo menos parecia estar foi em 2017 que as primeiras fissuras do meu bem-estar começaram a aparecer sintomas de insônia pesadelos relacionados ao trabalho falta de energia e flutuações no humor me assombraram na época atribuí isso à natureza estressante dos plantões e à rotina exigente que muitos de nós enfrentamos acreditava sinceramente que era apenas uma desregulação temporária mas a verdade era muito mais complexa e triste o diagnóstico chegou como um soco no estômago um processo depressivo apesar do preconceito que paira principalmente no meio policial sobre a saúde mental decidi buscar ajuda médica e iniciar o tratamento até porque tinha um compromisso comigo mesmo e com aqueles que dependiam de mim em 2018 2019 as coisas começaram a tomar um rumo ainda mais nebuloso a falta de pessoal na força policial resultou em uma crescente sobrecarga de trabalho fui compelido a cumprir uma carga horária muito além do limite mensal sem remuneração ou compensação como me garante a lei algo que eu sabia ser prejudicial para minha saúde mental em um ato de responsabilidade para comigo mesmo e com a instituição busquei de todas as formas possíveis formalizar meu pedido de apoio administrativo a fim de equilibrar as horas extras com medidas que atenuassem a sobrecarga psicológica via compensação de banco de horas em consonância com o tratamento recomendado por meu médico no entanto em vez de protocolos de acolhimento adequados para essa situação eu encontrei obstáculos e resistência meu relato foi evitado meu pedido de ajuda ignorado nada formalizado em vez de encontrar solidariedade e apoio eu fui confrontado com acusações de não de não estar com acusações de estar inventando desculpas para fugir do trabalho minhas queixas de saúde mental foram desacreditadas minha imagem pessoal atacada e minha condição médica questionada tudo isso aconteceu apesar das recomendações médicas documentadas e amplamente conhecidas por meus pares posteriormente ratificadas inclusive pela perícia médica em vez disso fui humilhado tive minhas informações expostas e no lugar de ajuda me vinha um ambiente hostil onde minha dor e vulnerabilidade eram exploradas antes do adoecimento era considerado uma referência elogiado por meu comprometimento e minhas habilidades no exercício da atividade policial adoeci e agora sou visto como um problema um fardo o doente transformado em réu a sociedade infelizmente não reconhece o adoecer como condição inerente ao ser humano e atribui culpa responsabilização a quem adoece estigmatizado passei também a me atribuir a culpa por ter adoecido e desde então a carga emocional dessa culpabilidade tem me esmagado comecei a perder minha saúde minha identidade minha autoestima e meus relacionamentos pessoais e familiares resolvi pedir socorro por mim por mim minha família e em especial meus pais que já estavam desesperados foram quatro cinco anos de pedidos ininterruptos de socorro para voltar a ser o Eric de antes do ponto de vista pessoal e profissional mas sem sucesso tornei-me um bode expiatório como se minha busca por socorro e meus direitos fossem o problema um grande mal institucional afinal minha luta foi registrada em documentos públicos e privados mas não trouxe as mudanças necessárias ao contrário eu fui ao contrário eu fui demandado a trabalhar durante toda a minha licença médica toda a minha licença médica registrada em sei isso toda a minha licença médica o que contribuiu para os estressores continuarem a se multiplicar levando a novos diagnósticos incluindo o atual transtorno de estresse pós-traumático uma condição ainda mais perigosa esta é uma prova inequívoca de que nossos protocolos e abordagens atuais não são eficazes o suficiente para lidar com questões de saúde mental no ambiente de trabalho nossos protocolos de acolhimento desse tipo de situação precisam de aperfeiçoamento urgente compartilho minha história não para focar nos problemas mas para buscar soluções as acusações e os desfechos administrativos já não importam o estrago em minha saúde está feito e não há decisão administrativa ou judicial que possa reverter esse processo minha família foi afetada minha rede de apoio dinamitada minha saúde física e mental estão comprometidas meus relacionamentos foram abalados não consigo mais realizar o trabalho da maneira que outrora e com muito gosto desempenhava tudo o que desejo com este relato é ser ouvido porque dadas as tentativas infrutíferas que fiz por esses últimos 4, 5 anos até agora já estou quase sem opções minha história é um lembrete de que a sociedade tem muito a aprender sobre a prevenção e o tratamento de problemas de saúde mental no ambiente de trabalho é imperativo valorizar a psicologia clínica mas também a organizacional reconhecer a importância de políticas eficazes e dar atenção à legislação existente como a lei federal 14.531 de 2023 que aborda a prevenção do adoecimento mental e suicídio policial o papel existe falta a prática e a prevenção efetivas peço encarecidamente que as autoridades e órgãos de controle externo me chamem para uma conversa para conhecer um pouco da minha história e os gargalos legais e administrativos que contribuíram para o meu adoecimento e consequentemente realizarem os ajustamentos necessários que propiciem a minha retomada das atividades laborativas falando aqui de você Marcelo meu maior medo é ser punido com aposentadoria proporcional que não me garanta o meu sustento e de minha família como ocorreu e ocorre com outros servidores da polícia eu recebo relato disso quase toda semana no CUIDES meu médico que me acompanha desde 2017 especialistas que me atendem e participam do projeto CUIDES policial nós temos psicólogos no exterior em Portugal que pesquisam adoecimento policial e lá acontece a mesma coisa então só retomando meu médico que me acompanha desde 2017 especialistas que me atendem e participam do projeto CUIDES policial e a literatura especializada confirmam categoricamente que a natureza do meu adoecimento tem relação com o trabalho não só o meu de várias pessoas as instituições reconhecem nas cartilhas institucionais o nexo causal do adoecimento com o trabalho mas punem os servidores com aposentadorias compulsórias proporcionais não é justo eu e muitos temos muito a contribuir com o serviço público mas precisamos de acolhimento por isso sigo aqui na luta acredito que juntos servidores e instituições podemos encontrar soluções para impedir que outros policiais passem pelo que eu passei e se sintam tão desamparados quanto eu me sinto com profundo desejo de mudança e esperança Eric Guimarães policial civil mineiro com muito orgulho passo a palavra agora para Carolina de Mello Martins diretora assistencial do hospital da polícia civil quero agradecer a presença de todos infelizmente eu tenho é verdade porque eu tenho pessoal me guardando no gabinete é uma hora já e eu liguei lá mas muito mas muito importante quero cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira que foi autor desse requerimento aqui na comissão muito importante esse debate no dia da da saúde mental a gente está discutindo esse fazendo esse debate aqui tão importante numa instituição que lida com tantas pessoas instituição tão importante para a nossa Minas Gerais então parabéns a nossa comissão na pessoa da Beatriz e muito obrigado a todos por comparecerem aqui eu passo a presidência dos trabalhos para o deputado Beatriz Serqueira obrigada presidente então agora nós vamos ouvir a Carolina de Mello diretora assistencial do hospital da polícia civil com a palavra boa tarde a todos boa tarde parlamentar então meu nome é Carolina sou diretora de assistência do hospital da polícia civil estou lá mais de 12 anos à frente dos trabalhos de assistência minha formação é enfermagem eu sou gestora da saúde também o que eu me sinto lisonjeada pelo convite acho esse assunto extremamente relevante essa discussão extremamente relevante para a polícia civil e gostaria de expor o que é feito hoje que eu acho que ainda não foi falado o que o hospital da polícia faz o que a polícia civil faz muitas coisas não são feitas ainda mas também nós fazemos muitas coisas e a gente quer melhorar então gostaria de ter oportunidade aqui de expor e agradeço o convite gente o hospital da polícia civil antes de se chamar departamento de saúde ele existe desde 1950 1948 pela lei 11.724 foi criado o hospital da polícia civil que na verdade nunca foi um hospital se trata de um departamento de saúde mesmo onde a gente oferece diversos atendimentos assistenciais dentre eles a psicologia enfermagem fisioterapia e atendimento de especialidades médicas o primeiro concurso como muito bem explicou a Tânia nossa professora eu vou só concordar com o que ela falou o nosso primeiro concurso de analista psicólogo especialista na saúde foi em 2013 então antes disso realmente por boa vontade dos servidores e dos policiais nós conseguíamos fazer um trabalho de formiguinha na saúde mental então veio antigamente era chamado departamento de recursos humanos onde servidores policiais formados em psicologia atendiam com muita boa vontade os nossos colegas e com o concurso isso foi crescendo mas nós ainda estamos caminhando então hoje na assistência de psicologia do qual eu sou diretora eu tenho a coordenadora de psicologia que é a Aline a gente faz uma assistência nós temos 11 psicólogos lotados no setor e hoje a gente consegue atender o estado todo através de teleconsulta no ano passado a gente lançou um projeto de plantão psicológico e isso só foi possível com a chegada dos novos colegas psicólogos mas ainda estamos caminhando teve uma fala também importante do senhor Rafael da senhora deputada sobre o diagnóstico que não é feito pela CEPLAG e tudo e eu te falo que nós somos carentes como estado de diagnóstico principalmente saúde a polícia civil é uma instituição de segurança pública e agora nós estamos elaborando implementando projetos interessantes um deles é o diagnóstico de saúde mental da instituição e já está em processo licitatório a partir desse diagnóstico de saúde mental do estado inteiro dentro da instituição nós poderemos traçar estratégias e novos projetos de atenção ao servidor mas para isso a gente precisa de dados concretos de pesquisas além desse projeto de diagnóstico de saúde mental no próximo mês a equipe de assistência à saúde vai começar a visitar as delegacias aplicar questionários de saúde clínica vamos saber realmente policial civil ou adoecimento prevalente é o mental o clínico será que é hipertensão será que é diabetes se a senhora me perguntar hoje eu vou te falar empiricamente a gente precisa de dados a gente precisa de diagnóstico para poder traçar ações então eu sou suspeita para falar mas eu acho que desde 2013 na primeira turma de psicólogos dos analistas e dos técnicos especializados na área da saúde a gente tem feito um trabalho fenomenal um trabalho que está sendo apresentado inclusive para outras instituições sendo apresentado em Brasília esse plantão psicológico ele é inovador hoje nós temos psicólogos à disposição no horário comercial para qualquer servidor que esteja necessitando e essa pessoa é prontamente atendida nos horários não comerciais temos um fluxo traçado junto a CEPOL que junta a SIPJ onde a gente consegue dar um atendimento ou uma orientação no momento de surto de crise então nós estamos caminhando essa cultura de saúde ela é recente na Polícia Civil desde a última chefia tem tido muito investimento nessa área mas realmente ainda estamos caminhando e precisamos mesmo de auxílio nessa parte e deixar claro para vocês que fazemos o que é o que é possível fazer nós estamos cada dia cada dia apresentando números maiores e mais relevantes de atendimento e queremos ajuda sim vai ser importante muito obrigada eu vou passar agora as considerações da Bárbara Brito que é representante da comissão de excedentes do concurso de escrivão da polícia concurso 2021 não é isso Bárbara? agradeço a sua presença também passo a palavra para as suas considerações boa tarde cumprimento a todos os presentes aos representantes a deputada que principalmente me deu esse lugar de fala ontem eu estive presente em seu gabinete fui recebida apesar da pauta não se tratar especificamente do cargo de escrivão de polícia ela abriu esse espaço para nós para falarmos e cumprimento também delegado de polícia e a todos os representantes que estão na mesa eu quero parabenizar o perito Eric pela pela coragem em falar sobre seu caso sobre sua situação e o caso do Eric bem como fatídico o caso da escrivã Rafaela escancaram o quanto essa falta de efetivo esse déficit de efetivo e a sobrecarga de trabalho afetam prejudicialmente a saúde mental dos servidores eu quero falar aqui sobre números falando sobre números principalmente do cargo de escrivão de polícia a lei orgânica de 2013 da polícia civil prevê 2.890 cargos para escrivão de polícia e segundo uma consulta que fizemos em agosto ao portal da transparência temos aproximadamente 1.300 cargos ocupados tendo portanto mais de mil cargos vagos o nosso concurso ele aconteceu em dezembro de 2021 e foi homologado em junho de 2022 recentemente tivemos uma turma de excedentes 257 que finalizaram o curso na Cadepol ontem foram para estágio hoje é importante enfatizar que apesar dessas 257 nomeações recentes que foram em abril contabilizamos de abril a outubro aproximadamente 100 exonerações então assim a quantidade de nomeados não supriu sequer o déficit que é muito alto mais de mil cargos vagos e nem as saídas as baixas nós somos 197 aprovados foi a única carreira que restou aprovados em todas as etapas tivemos aproveitamento acima de 70% no concurso na prova objetiva passamos por todas as 5 6 etapas dificílimas foram 6 meses aproximados passando por essas etapas e estamos disponíveis para iniciar o curso na Cadepol imediatamente é importante dizer também que apesar dessas 257 recentes nomeações foram autorizadas pelo COFIN aproximadamente 600 vagas para excedentes entretanto não foram todas aproveitadas nós tivemos 38 investigadores de polícia não tomaram posse bem como 7 delegados ficaram essas vagas ociosas e a nossa comissão bem como o sindicato que representa a nossa classe fez uma solicitação via sei do remanejamento dessas vagas para os excedentes que restaram essas vagas não foram preenchidas porque não restaram excedentes de investigador e nem excedentes de delegados então as vagas ficaram ociosas e poderiam ser remanejadas para o cargo de escrivão de polícia que foi o único cargo que restou excedente entretanto nós ainda não tivemos a resposta nós fizemos essa solicitação em maio e ainda não tivemos resposta nem da polícia civil nem da CEPLAG na verdade a polícia civil disse que estaria sendo feito um estudo juntamente com a CEPLAG e que seria nos divulgado o que foi decidido a CEPLAG essa semana me respondeu via e-mail e falou que a necessidade deveria ser pedida pela polícia civil a polícia civil que deveria fazer esse pedido a CEPLAG para a liberação dessas vagas então a gente não teve uma resposta satisfatória ainda mesmo vendo essa situação em que a polícia civil se encontra e se entristece a gente bastante principalmente porque nós temos mais de mil contratados e cedidos atuando como escrivães ad hoc nas delegacias esses contratados não passam pelo crivo do concurso público não fazem nenhum curso de formação policial e exercem uma função estritamente policial então a gente assim que estuda para passar num concurso tão difícil passa por tantas etapas tem um gasto absurdo com exames deslocamentos e ver essa situação nos entristece muito recentemente nós vimos vários anúncios inclusive no instagram de análise de currículos para a contratação desses escrivães e isso deixa a gente muito triste e apesar da gente ver essa situação que se encontra a polícia civil de tantos adoecimentos mentais quanto da sobrecarga de trabalho apesar de ficarmos entristecidos com essa situação nós esperamos ser convocados para fortalecer o quadro da polícia civil esperamos também que a chefia atual que os representantes atuais da polícia civil façam a diferença nessa gestão que esses problemas possam ser resolvidos e que façam uma gestão exemplar que seja um exemplo de gestão para a polícia civil agradeço a oportunidade bárbara nós que te agradecemos pela presença e participação nós vamos passar agora para o saulo o saulo está aqui representando o saulo de taço que é delegado de polícia assessor de comunicação social da polícia civil e aqui representando a chefe da polícia civil do estado de minas gerais a letícia batista então eu quero o saulo agradecê-lo assim como agradecer a CEPLAG pela presença ao te passar a palavra eu gostaria muito que nós tivéssemos algumas devolutivas bem objetivas durante toda durante a audiência as pessoas trouxeram suas avaliações posicionamentos mas tem questões que são muito objetivas a própria bárbara acabou de trazer uma solicitação de remanejamento de cargos vagos que segundo a CEPLAG precisa ser feito pela polícia civil então a polícia civil fez fará é interesse o preenchimento desses cargos fazendo esse remanejamento é um ponto bem objetivo na visão do governo a lei de responsabilidade fiscal ela vai continuar impedindo a nomeação de cargos vagos no estado cargos vagos as pessoas morreram as pessoas aposentaram as pessoas não querem mais essa profissão pediram exoneração ou foram exoneradas então é o fluxo normal então qual é o plano da polícia civil diante desse déficit que existe então eu acho que é um outro é um segundo ponto bem bem objetivo não é um terceiro ponto objetivo ninguém me desmentiu durante a audiência gente sobre o diagnóstico que eu apresentei não é então como é que nós vamos enfrentá-lo a polícia civil pretende ampliar o seu quadro de psicólogos e psicólogas não é porque todo o debate feito aqui e a realidade nos mostra que é necessário a polícia civil também entende que é necessário qual é o planejamento para essa ampliação olha como é que nós vamos explicar para a sociedade a situação de do IML de BH ter apenas três psicólogos para realizar o trabalho da perícia psicológica com crianças e adolescentes vítimas de violência sexual como é que nós vamos melhorar a condição das nossas delegacias especializadas no atendimento a mulher com esse déficit nos foi tão bem explicado a importância da atuação da perícia e do laudo psicológico nesse ponto então como é que nós vamos avançar ou se não se para a polícia civil o quadro está bom está ok e a gente não tem que avançar eu estou focando na questão dos psicólogos e psicólogas que é o objetivo primeiro da nossa audiência nada impede que possa avançar para outros pontos então eu acho que esse debate nós estamos fazendo aqui hoje é um debate que a sociedade quer muito ter encaminhamentos porque são servidores públicos que estão ali na ponta no atendimento à população direta e a gente precisa avançar com o aumento de pessoal o hospital o hospital são só dez psicólogos mesmo ninguém me desmentiu então estou supondo que o diagnóstico é esse mesmo mas um hospital para atender a polícia civil com dez psicólogos parece a polícia suficiente ou tem um plano um plano de gradativamente ir ampliando o quadro porque você tem realidades que batem a nossa porta que podem nos ajudar a ter respostas melhores eu acho por exemplo que o governo do estado perdeu uma chance ímpar no momento vou falar do meu lugar no momento em que nós vivemos os ataques contra as escolas de ter ampliado o acesso da escola aos psicólogos e psicólogas ao estado não teria quebrado não teria tido problema com a lei de responsabilidade fiscal se naquele momento por exemplo o estado tivesse anunciado um psicólogo por escola para que pudesse ampliar e dar um conforto e condições de segurança às comunidades escolares e nós continuamos depois de tudo isso depois de uma pandemia depois de todo o adoecimento que a nossa juventude está vivendo pós pandemia nós continuamos com centenas de escolas que não tem nenhum núcleo de atendimento de psicólogos e assistentes sociais porque o núcleo é composto por esses dois profissionais então tem momentos que o estado precisa responder melhor a sociedade e acaba se omitindo na minha avaliação o governo Zema se omitiu em relação a esse ponto eu disse à secretária Luísa Barreto que fez parte de uma mesa numa reunião especial aqui promovida pela Assembleia exatamente dessa importância de ampliar eu vou te passar a palavra para você nos dizer qual é o panorama objetivamente desses pontos é evidente que todos os demais você julgar necessário e pertinente a situação de psicólogos cedidos pela prefeitura que portanto não tem uma formação específica para atuar na polícia civil não é um problema nós vamos continuar com essas situações ou enfim aí é com você para que você nos dê o panorama dos encaminhamentos necessários do que compete à Assembleia Legislativa às vezes depende de questões da Assembleia como é que nós podemos encaminhar vamos tentar avançar então nesse debate boa tarde boa tarde a todas e todos em especial na pessoa da excelentíssima senhora deputada Beatriz Serqueira eu saúdo a todos os presentes e quero registrar a presença também dos nossos colegas servidores policiais e servidores administrativos é uma satisfação é uma honra estar aqui na Casa do Povo como delegado de polícia representando a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais doutora Letícia Gamboge que infelizmente devido a uma agenda anterior não pôde se fazer presente senhora deputada antes de avançar nos pontos que eu anotei de maneira com bastante atenção aqui eu queria fazer brevíssimas considerações até pelo adiantado da hora a Polícia Civil tem na valorização e na qualificação dos seus servidores um dos seus pilares e muito mais do que palavras dentro do nosso planejamento estratégico uma prova disso é o fortalecimento no atendimento dos colegas policiais e administrativos no âmbito do Hospital da Polícia Civil desculpa recentemente o nosso HPC ele passou e passa para uma reforma ele deslocou a unidade da Bernardo Guimarães e hoje está aqui na Avenida Barbacena onde eu convido a V. Exª a fazer uma visita às novas instalações são nove andares dedicados à saúde dos nossos servidores é o nosso centro biopsicossocial que será inaugurado provavelmente formalmente inaugurado mas já se encontra em funcionamento e é claro nesse período de reforma de adaptação de melhoria da estrutura algum desconforto vai trazer os colegas servidores então fica respondida aqui uma demanda posta anteriormente para quem já fez mudança sem sair de casa sabe o quão delicado é esse processo ainda mais quando a gente está tratando da saúde das pessoas e dos nossos colegas em especial nesse processo de valorização do servidor a partir do fortalecimento e da criação do centro biopsicossocial centro biopsicossocial foram investidos mais de 2 milhões e 200 mil reais em equipamentos diversos na obra de adaptação do prédio e também na compra de materiais de informática mobiliário e equipamentos ambulatoriais hoje o hospital da polícia civil de minas gerais conta com 166 servidores das diversas carreiras há um atendimento na parte de assistência de enfermagem como pontuou a carolina uma de nossas diretoras fisioterapia assistência social atendimentos médicos das seguintes especialidades clínica médica dermatologia cardiologia ginecologia urologia dentre outras dado adiantado da hora deputada urologia otorrino psiquiatria o que é muito importante pertinente ao nosso tema endocrinologia e gastroenterologia há claro o mais importante aqui nesse contexto além do atendimento psiquiátrico que é feito por médicos que são concursados analistas nós temos médicos analistas também é bom pontuar isso as consultas psicológicas e o plantão psicológico trazido aqui há pouco pela colega carolina que atende os colegas policiais civis servidores administrativos de segunda a sexta em horário comercial e como a carolina também pontuou fora desse horário já há um protocolo de atendimento vinculado da nossa CEPOL que é central em que o colega ou familiar que detecte a situação mais gravosa pode acionar a polícia civil e recebe esse direcionamento para eventual atendimento psicológico ou até psiquiátrico mas em relação aqui já entrando no ponto que a senhora me perguntou hoje trabalhando no HPC são 11 os psicólogos é claro que como bem pontuado pela carolina a polícia civil desenvolve um diagnóstico de saúde mental dos seus servidores o que vai permitir uma análise mais profunda da necessidade de novos servidores nessa área é claro que é um processo de construção como disse aqui a professora Tânia aqui em saúde que foi minha professora durante o curso de formação na CEDEPOL nós temos a realidade de psicólogos na polícia há 10 anos hoje desde o último concurso cujo é de tal é de 2022 ingressaram 15 novos servidores dos quais quatro não permaneceram por vontade própria então há sim o interesse da polícia civil em nomear novos servidores desde é claro que haja por parte da CEPLAG uma manifestação no sentido de autorização dada a lei de responsabilidade fiscal e o limite prudencial com despesas de servidores que não são despesas investimentos na verdade mas enfim juridicamente são tratados como despesas é importante falar que todo e qualquer policial servidor administrativo que busca atendimento no centro biopsicossocial da polícia civil ele é atendido essa chamada fila de espera que foi pontuada aqui mais cedo ela existe em que sentido quando não há uma adequação entre a pretensão do colega no horário que ele deseja ser atendido e o efetivo serviço prestado mas desde o primeiro momento ele é acolhido ele é passado para ele todas as orientações até que haja essa adequação o que gira em torno de aproximadamente 20 dias e qual seria essa fila hoje segundo números do HPC 32 colegas estariam esperando essa adequação de horário em relação às demandas do interior do estado e região metropolitana hoje o HPC ele realiza mensalmente em torno de 610 atendimentos psicológicos sendo que cerca de 38 a 40% dele se dá por meio de teleconsulta então o acesso é sim franqueado aos colegas do interior que se assim desejarem bater as portas do hospital eles serão atendidos por meio de teleconsulta inclusive pós pandemia é um fenômeno interessante que o hospital da polícia detectou que mesmo servidores de Belo Horizonte escolhem essa modalidade em razão da praticidade envolvendo a não necessidade de deslocamento falar que respondendo as perguntas objetivas da senhora existe sim um déficit de servidores isso aí está previsto na lei orgânica existe por parte da polícia civil um interesse em repor os seus quadros obviamente é uma luta nossa nesse sentido nos últimos fazendo aqui apenas um recorte temporal de 2019 para cá já foram nomeados 2.215 servidores da polícia civil desses nós temos analistas da polícia civil no total de 86 delegados de polícia 286 escrivães de polícia 874 investigadores de polícia 618 médico-legistas 55 peritos criminais 139 e técnicos administrativos 157 portanto perfazendo esse total de 2.215 novos servidores nós gostaríamos de ter muito mais eu falo aqui também como servidor de carreira que sou gostaria de contar com os quadros completos da instituição mas existe da nossa parte a provocação aos órgãos de estado para esse processo de atualização dos nossos quadros funcionais em relação ao remanejamento de cargos confesso a senhora que não tinha conhecimento dessa pauta e vou ficar devendo essa resposta vou encaminhar a chefia para que oportunamente e tempestivamente a senhora seja respondida e as colegas que pontuaram isso daqui há necessidade como eu falei de uma contratação maior de servidores hoje em curso de formação existem mais de 530 servidores que serão formados no próximo mês de novembro reforçando assim os nossos quadros e é inegável também que a questão da saúde mental ela não é um fenômeno só das forças de segurança pública o país o mundo passa por situações assim o trabalho não é o único fator estressor ele é muito importante nesse contexto sim mas a gente tem que entender principalmente nesse período pós-pandêmico que o número de adoecimento mental e estou aqui cercado de profissionais a quem peço licença para falar desses números eles aumentaram de maneira exponencial e não é diferente claro no ambiente de servidores da polícia civil nós fazemos parte da sociedade e há sim por parte da instituição uma atenção crescente aos seus servidores até como eu pontuei no início da minha fala esse é um dos valores estruturantes da polícia civil de minas gerais e reforço aqui aos colegas a exemplo do eric que pontuou supostas situações de não atendimento de pleitos que existem os canais oficiais de denúncia existe o núcleo de atendimento às partes da corrigidoria assim como também aos canais muito obrigado de fora da instituição a exemplo da ouvidoria geral de polícia que pode ser contactada pelo número 162 uma ligação e formalizem as suas eventuais denúncias todas e quaisquer denúncias formalizadas são rigorosamente apuradas pela polícia civil seja no âmbito administrativo seja no âmbito policial e a exemplo do que foi falado mais cedo do caso envolvendo a colega Rafaela Drummond vale registrar que a polícia civil concluiu o inquérito policial dentro do prazo estabelecido pela justiça houve indiciamento a partir de uma investigação criteriosa científica imparcial mais de 50 pessoas foram ouvidas foram realizadas dezenas de perícia e agora cabe ao ministério público enquanto destinatário da investigação titular da ação penal se manifestar sobre o caso com isso deputada eu registro aqui que estou muito honrado em participar dessa audiência pública a primeira vez aqui na casa do povo mineiro como como baiano que sou falar com os colegas que estão na luta dos concursos que não desistam espero que vocês possam ingressar na polícia civil e perseverar nos estudos que um dia a nossa estrela brilha vou me permitir esse depoimento aqui pessoal não falo agora em nome da excelentíssima senhora chefe da polícia civil percorri nove estados da federação até ser aprovado foram seis anos de muito estudo mas no final recompensa hoje eu posso ter orgulho em dizer que faço parte de uma grande instituição a polícia civil de minas gerais tenho orgulho de fazer parte dela e defender os interesses da sociedade mineira como policial em minas gerais como delegado de polícia é uma honra muito grande e dizer que problemas existem eles são muitas vezes evidentes que a polícia civil está atenta a toda essa demanda e que muito já foi feito e que muito será feito no que depender de nós muito obrigado Salo muito obrigada mas eu ainda fico com algumas questões pendentes você no relato dos profissionais na polícia civil os analistas que também existem médicos psiquiatras quantos são hoje na polícia civil hoje são três quantos servidores tem a polícia civil gente me atualiza aproximadamente 11.500 servidores nós somos na polícia civil cerca de 8.500 11.500 11.500 são três médicos psiquiatras na polícia civil hoje são quantos psicólogos porque essa é uma das questões que nós não conseguimos identificar dos cargos pelo portal da transparência me parece são quantos psicólogos hoje trabalhando hoje no hospital da polícia civil são 11 no geral polícia civil tem quantos psicólogos trabalhando o doutor então na polícia civil são 11 na assistência e mais 5 na DSO a diretoria de saúde ocupacional que faz a psicologia organizacional esses psicólogos eles visitam as delegacias para clima organizacional existem três no IML e em algumas delegacias departamento da família acho que o senhor tem os dados aí doutor departamento da família três pelo levantamento então são 11 mais 6 mais 3 11 mais 11 mais 5 da DSO 16 3 IML 3 da Defam 6 19 20 22 22 gente eu sou enfermeira não sou 35 35 ai a cada é desculpa estou perguntando gente porque a audiência é sob nomeação de psicólogos então como a gente não conseguiu ter essa informação de quantos existem onde estão lotados então são 25 com mais 3 na academia deputada é o seguinte 25 26 o levantamento que eu fiz de 2013 e agora 2022 são 35 nomeados nomeados agora não quer dizer isso e eu não sei informar então pelos levantamentos nós fizemos que 26 dedicados e dos antigos e dos antigos tem mais acho que só eu do antigo então em 26 na polícia civil não porque a minha pergunta é na polícia civil não é só no hospital na polícia civil aí essa é a minha outra pergunta os policiais que estão desviados de função para posso dizer a psicologia são quantos no hospital da polícia civil a gente tem cinco desviados três na psicologia de assistência e dois na DSO e nas outras delegacias eu não sei te informar mas esses psicólogos desviados de função são devido a anterior como eu expliquei que a gente fazia mesmo desvio não existia a carreira de analista nós não temos então no geral temos no hospital que são cinco no hospital são cinco no geral nós temos e vale registrar que esses servidores esses cinco colegas que não são analistas psicólogos mas são policiais com formação em psicologia foram eles que antes da instalação de um atendimento estruturado em psicologia faziam os atendimentos na polícia civil anos atrás e cedidos pelas prefeituras atuando nas delegacias não tenho conhecimento disso não tenho a única psicóloga que faz assistência na polícia civil que não está no hospital é a Iara de Montes Claros e ela é analista não mas a pergunta não é essa não então o que nós identificamos que há situações em que a prefeitura cede servidores para atuar nas delegacias como psicólogos na situação de psicólogo não tenho conhecimento é algo até muito sério que deve ser verificado isso mesmo antes falei isso nós temos hoje com permissão da palavra nós temos hoje 62 deãs e mais seis unidades de atendimento ao menor especializadas e todas elas todas não tem nenhum psicólogo de carreira passado em concurso de analista de polícia civil nenhum nenhum todos que atuam lá são cedidos por prefeitura ou são desvios de funções de escrivão de médico de perito ou investigador de polícia eu solicito que essas informações esse levantamento seja encaminhado por gentileza a chefe da polícia civil para análise mas eu que vou pedir eu que vou pedir para a chefe da polícia de civil nos encaminhar essas informações na verdade porque é da gestão claro na verdade são 69 deãs e mais a casa da mulher mineira que funciona aqui em belo horizonte onde é um espaço de acolhimento com atendimento biopsicossocial também onde há esse tratamento diferenciado para demandas espontâneas envolvendo violência doméstica familiar contra a mulher o senhor me disse que são 32 policiais servidores da polícia civil aguardando atendimento tem uma média de tempo de espera que em geral tem isso para esses colegas que desejam ser atendidos no horário específico em torno de 20 dias até ocorrer esse ajuste e essa convergência de horários e interesses mas eles não ficam sem um primeiro atendimento e orientação e essa outra questão que vocês trouxeram de que vocês vão fazer um diagnóstico para identificar a demanda que a licitação já havia sido feita me explica melhor está em processo de licitação mas me explica melhor vocês estão contratando para fazer um diagnóstico da demanda qual é o valor da licitação doutora eu acho que gira em torno de 300 mil reais é uma empresa que a gente quer contratar está em processo de licitação e essa empresa especialista em saúde mental ela vai fazer todo o levantamento de saúde mental de todos os servidores da polícia de Minas inteiro então vai ser através de questionários de pesquisa questionários aplicados então depois desse levantamento de diagnóstico vai ter os desdobramentos que já estão incluídos nesse processo com a empresa vencedora da licitação e um desses desdobramentos vai ser o treinamento da gestão então nos departamentos que a gente identificar que é o maior número de adoecimento dos policiais a gente vai fazer essa estratificação nós vamos saber o Berlândia como é que está Montes Claros aí nesses lugares nós vamos planejar assistência planejar ações de prevenção em saúde e essa mesma empresa já vai dar treinamento de gestão de pessoas tá então mas então vamos lá primeiro uma empresa privada vai dar treinamento de gestão de pessoas na segurança pública do estado sim sim no assunto psicologia após esse levantamento preliminar esse diagnóstico uma das etapas é essa parte de qualificação mas qual é o cronograma qual é o cronograma desse processo nós não contratamos ainda mas qual é o cronograma acho que são dois anos doutora salvo engano de trabalho até um diagnóstico até esse trabalho seja finalizado só em média dois anos e essa empresa vai entregar para a gente todo o diagnóstico a gente está falando aqui de um trabalho de formiga não nós estamos falando de um trabalho do governo do estado não é formiguinha o hospital da polícia a gente está falando de um trabalho de dez anos mas o que eu quero mas o que eu estou querendo é ter acesso primeiro às informações percebam como é que a gente foi somando aqui para saber quantos psicólogos existem na polícia civil trabalhando é porque o sindicato apresenta um número e a gente apresenta outro vamos lá vamos aqui eu não perguntei para o sindicato eu não perguntei para o sindicato eu perguntei para a gestão eu estou fazendo as perguntas para a gestão para o governo do estado eu não perguntei para o sindicato e quando eu perguntei para a gestão a gente foi somando junto aqui para entender quantos psicólogos não foi o sindicato vamos tirar o sindicato fora dessa audiência pública do poder legislativo então a gente foi somando aqui para eu entender quantos psicólogos atuam na polícia civil e onde eles estão porque a gente não tem esses dados no portal da transparência qual lotação etc nós não temos o que eu estou perguntando agora se vocês souberem explicar porque esse é o objetivo da audiência qual é o cronograma vocês estão me dizendo que vocês vão contratar uma empresa privada para fazer um diagnóstico das demandas relacionadas ao atendimento psicológico ao adoecimento qual é o cronograma em que fase está nesse momento o edital já foi publicado então qual é o cronograma oficial não é? isso eu quero o cronograma eu quero entender o cronograma porque nós estamos falando de gestão pública de recursos públicos gestão pública planejamento licitação então eu quero entender porque não somos só nós que estamos aqui quando é transmitido então tem vários deputados que estão acompanhando só não estão aqui fisicamente toda a sociedade está acompanhando porque é para ela que a gente devolve a gente devolve a devolutiva é prestação de serviço à população então eu quero entender uma dinâmica porque o governo está nos dizendo nessa audiência que ele vai demorar dois anos para entender qual é a necessidade dele em relação ao adoecimento da categoria da polícia civil então esse é um ponto qual é o cronograma se não souber não tem problema porque a gente faz via requerimento ou você se compromete a encaminhar essa informação que para a comissão não é um problema mas eu quero entender para que a gente avance nas informações então isso é importante o senhor tem esse cronograma não o senhor pode nos enviar claro perfeitamente porque licitação tem toda uma dinâmica publicação do edital prazo de impugnação tem um cronograma da administração pública era essa a informação que eu queria para entender isso agora eu queria fazer uma outra pergunta o senhor nos disse que reconhece o déficit que a polícia civil quer fazer a reposição do quadro tem algo pedido a ser plaga? existe sim o pedido da polícia civil para a recomposição dos seus quadros o último pedido ele foi acatado o último pedido ele foi acatado e nós estamos finalizando a formação dos policiais e servidores administrativos agora no mês de novembro e a partir daí nós vamos fazer constantemente como fazemos novas análises e havendo vacâncias nós sempre provocamos a ser plaga nesse sentido então só para eu entender o pedido que já foi feito já foi atendido exatamente que é o que está nesse momento da formação mas a gente continua com déficit mesmo com esse pedido atendido tem algum planejamento de novo pedido a ser plaga? sim o edital ele tem validade até julho de 2024 e por parte da polícia civil como eu falei anteriormente há todo interesse em que nossos quadros sejam recompostos mas e haverá pedidos avançar mais um pouquinho tem números tem a gente consegue avançar um pouco mais em saber quando será a próxima solicitação tem um cronograma eu não tenho essa informação aqui agora mas se o senhor tivesse eu posso com certeza tem sim nos passar existe esse levantamento ele é constante ele é periódico e são encaminhados para esse pedido de efetiva nomeação dos candidatos aprovados é de total interesse da polícia civil recompôs seus quadros aproveitar os candidatos aprovados para integrar a força policial e os quadros administrativos tem duas inscrições nós vamos ouvi-las para a gente finalizar a nossa audiência está bem? ok o Eduardo Nascimento que é da comissão dos aprovados peritos de 2021 e depois a Deise Lene aparecida Reis e a gente volta para tentar fechar bem boa tarde primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de fala e até no sentido de colaborar com a polícia civil a gente veio fazer solicitações nós fomos aprovados na prova objetiva do último concurso foram um concurso para perito onde foram mais de 13 mil inscritos e aprovados menos de 500 pessoas então isso eleva a capacitação dos aprovados então o momento que a gente vê hoje é um claro momento de uma solicitação de ajuda a polícia civil ela está doente e isso é uma bola de neve o diagnóstico é fácil de ser percebido quanto menos pessoas você tem na instituição aumenta é claro que aumenta a demanda de quem está trabalhando então isso gera mais adoecimento mais profissionais afastados mais demanda é uma bola de neve então isso é claro para a gente que vem fazer essa solicitação então até uma solicitação de demanda de até tentar colaborar com isso uma solicitação de pedido nos chamem para as próximas etapas nos permitam fazer as próximas etapas e está disponível para ser convocado a questão aqui ela pode ser abordado vários temas como custo outros esquemas como eficiência que é uma palavra muito dita pelo governo de eficiência mas acho que aqui o principal quer dizer tempo a situação não tem não nos permite tempo quanto mais tempo se prorrogar isso a bola de neve vai aumentar isso é claro o que a gente como comissão de aprovado às vezes a gente não entende é porque o estado não compra essa não entra na nossa cabeça a gente vocês levantaram aí um custo acho que de dois milhões para fazer a questão do hospital esse concurso ele custou 12 milhões então é uma redução de vamos dizer assim com esse dinheiro que economizaria vocês vão fazer seis hospitais novos ampliar isso para o estado para o interior e aí me chama também a atenção a questão do interior eu gostaria de frisar também que é uma situação bastante preocupante o Eric citou aí a questão dele especificamente o perito ele é um profissional às vezes até a perita ela tem que deslocar às vezes cinco horas de distância para fazer um atendimento então imagine a pressão psicológica de todo e às vezes atendendo sozinha dependendo do plantão então a intenção aqui da comissão dos aprovados peritos é mais é ajudar vamos fazer um estado realmente mais eficiente a gente nos coloca à disposição para discutir para levantar mais dados a gente tem dados que mesmo após a convocação dos não foram 139 foram 127 até corrigindo porque teve as desistências aumentou o número de laudos pendentes de droga etc então isso aí gera mais pendências mais pendências aumenta a demanda aumenta a demanda mais adoecimento é a bola de neve que eu volto a frisar agradeço mais uma vez a oportunidade de fala e nos colocamos à disposição para discutir para propor ideias propor sugestões estamos disponíveis para fazer as próximas etapas se a polícia civil a ser plaga o governo nos chamar para fazer as próximas etapas amanhã nós estaremos disponíveis uma questão também que vai além da questão do adoecimento que eu acho que também vale a questão de reflexão é que não existe justiça sem a perícia uma falta de uma perícia adequada ela pode representar às vezes um criminoso solto e o mais grave às vezes um inocente preso por uma falta de uma perícia adequada então eu agradeço mais uma vez a oportunidade eu que agradeço Deisilene Reis também para suas considerações boa tarde gostaria de parabenizar a deputada Beatriz por essa audiência com esse tema tão importante porque a gente está falando de adoecimento mental que hoje é uma questão de saúde pública meu nome é Deise Reis eu sou professora na rede municipal de contagem sou sócio ambientalista e feminista atuante no coletivo com elas o coletivo com elas foi criado em 2019 lá em contagem da necessidade de fazer a discussão sobre o direito das mulheres e a violação desses direitos pautado nas lutas sociais e políticas organizando as mulheres para o protagonismo nesses espaços na sociedade na política e eu estou aqui hoje representando esse coletivo feminista que faz essa discussão não só em contagem mas Belo Horizonte e região metropolitana e estou aqui muito por a fala que a deputada Beatriz fez no início sobre a questão da violência que a mulher sofre na sociedade e a gente está falando aqui de segurança pública então eu quero trazer uma reflexão sobre a questão da violência que a mulher sofre nas instituições de polícia e a questão do atendimento que as mulheres que sofrem violência lá nas instituições mas aí eu queria trazer aqui rapidamente um trecho de uma fala de uma pesquisadora são duas pesquisadoras na verdade que a gente vai falar de uma questão cultural e regional ela fala assim é a professora do Instituto Federal de Minas Gerais pesquisadora do Centro de Estudos Criminalidade e Segurança Pública da UFMG Luana Ordones ela fala sobre o aumento da violência doméstica contra as mulheres nos últimos anos pode estar ligado à expansão do discurso de ódio contra as diversas minorias aí ela diz o seguinte as mulheres são muito vulneráveis a esse discurso de ódio violento que teve uma expansão nos últimos anos no Brasil além da misoginia que já é um traço da nossa cultura os números refletem esse discurso como instrumento político social neste momento no Brasil e ela lembra que as características de uma sociedade conservadora e do conservadorismo de maneira geral é evitar a mudança então as mulheres nesse espaço ela é uma mudança nos últimos anos que tem incomodado essa sociedade conservadora e ela diz o seguinte é um esforço para evitar as mudanças porque toda mudança soa perigosa para uma sociedade conservadora e Minas Gerais tem muito essa característica de uma sociedade conservadora então é essa reflexão que eu queria trazer na perspectiva dessa violência que as policiais estão sofrendo dentro das instituições muito por causa desse machismo reverberado fortalecido através do discurso de ódio misógino contra as minorias contra as mulheres nos últimos anos e queria em relação às mulheres que tem até um assistente social Felipe da Silva lá da delegacia especializada de atendimento das mulheres lá de contagem forneceu gentilmente e tem lá os dados do acolhimento dos últimos meses de janeiro até setembro agora de 2023 então a maior demanda do acolhimento nas delegacias especializadas é de violência doméstica e esse acolhimento ele precisa de uma escuta qualificada gente eu tenho uma amiga da polícia civil que ela fala que às vezes ela fica mais de uma hora com o familiar de uma pessoa vítima porque a pessoa às vezes está ali só para poder desabafar e ela não tem essa capacitação ela não tem a formação de psicóloga então é a questão que a professora Tânia falou da questão do desvio de função então é importante do ponto de vista da nossa luta pelo direito das mulheres em relação a essa questão da violência doméstica que tem gerado muito adoecimento das mulheres mental das mulheres é importante que todas as delegacias tenham os profissionais da psicologia e não só as delegacias especializadas no atendimento da mulher mas como todas as outras porque todas recebem essa demanda então rapidamente leio aqui um tá a doutora Glaucíria Mota doutora em serviço social ela fala o seguinte eu li um artigo dela que é assim as polícias não tem rosto de mulher invisibilidade e luta por reconhecimento então ela fala o seguinte a análise da temática de gênero no contexto das instituições policiais torna-se particularmente pertinente justamente em função da sua especificidade trata-se de um espaço que historicamente tem se configurado como locus predominantemente masculino marcado pelo uso da força que expressa o monopólio da violência legítima no qual está essa se coloca como um código operacional que perpassa as práticas daqueles que ali atuam então essa defesa essa fala que a gente veio falar aqui em defesa da saúde mental das mulheres que obviamente a mulher que sofre uma violência seja a profissional da polícia o assédio moral ou aquela mulher que vai em busca do atendimento por que dessa escuta qualificada porque muitas vezes a mulher vítima de violência doméstica ela vai e ela às vezes nem conclui a denúncia que ela foi fazer porque às vezes ela se sente tão constrangida porque já foi vítima dessa violência por tanto tempo e demorou ter essa essa atitude de denunciar que às vezes ela nem conclui essa escuta qualificada pode fazer com que ela conclua essa denúncia que aquela mulher sai daquele ciclo de violência então assim eu queria ter falado mais mas em função do horário essa é a minha contribuição aqui na audiência obrigada nós que agradecemos eu vou voltar aqui para a mesa para a gente fechar aí eu preciso prorrogar os trabalhos desta audiência então os trabalhos estão prorrogados então nós vamos nós vamos tentar fechar essa audiência acho que as informações que nós pedimos aqui em audiência eu vou apresentá-las em forma de requerimento de forma que seja aprovado como oriundo dessa audiência e aí a gestão da polícia civil nos dá esse retorno tem mais alguns questionamentos aí nós vamos juntar todos aqueles que não eventualmente não puderem ser respondidos aqui nós vamos fazer por meio de requerimento e acho que nós precisamos pensar mais alguns encaminhamentos eu vou te passar a palavra para você trazer seus questionamentos aí eu retorno para a gente tentar fechar a audiência obrigada obrigada deputada eu enquanto representante aqui do sindicato dos psicólogos do estado de minas gerais eu sinto que a gente tem ainda um longo caminho pela frente a partir de tudo que nós discutimos e ouvimos aqui nessa audiência hoje eu queria exaltar a fala da professora Tânia me sinto muito feliz mas muito entristecida também Tânia ao ouvir tudo o que foi falado pensando que a psicologia é uma ciência consolidada no Brasil nós temos 61 anos de lei que estabelece a psicologia como um fazer como uma ciência no Brasil e nós ainda estamos tão atrás em realmente avançar com a inserção da categoria nos amplos espaços institucionais e uma categoria e uma ciência que contribui com prevenção com prevenção de adoecimento mental e de suicídios e eu não vi ninguém hoje falando que isso não existe que a psicologia não contribui todo mundo afirma que a psicologia é importante mas onde que nossos profissionais eles estão sendo realmente valorizados eles estão sendo realmente colocados nesse lugar de importância a gente ainda vai continuar conduzindo como um fazer de qualquer pessoa qualquer profissional pode fazer uma escuta psicológica e essa categoria Cíntia que está há anos construindo um fazer profissional com qualidade com ética com teoria técnica nós temos apenas quatro profissionais no estado inteiro para atender as demandas de violência sexual infantil juvenil e de mulheres em situação de violência doméstica nós temos quatro profissionais no estado inteiro nós temos quatro profissionais dentro do setor organizacional eu acho que eu esqueci na minha fala inicial de parabenizar a iniciativa da polícia civil na questão do hospital do atendimento clínico mas nós precisamos saber e aí eu coloco alguns questionamentos já quando a Caroline traz a questão de que a equipe de assistência saúde ela vai fazer visitas institucionais então pensando aí eu não para mim não ficou muito evidente qual que é essa equipe vão ser esses 11 profissionais que estão hoje no atendimento clínico no caso da psicologia eu entendo que a equipe ela vai ela é para além da psicologia mas quem é essa equipe em relação à demanda desses profissionais eu entendo que vocês trouxeram que todos os profissionais todo mundo que acessa hoje tem um atendimento imediato eu não consigo visualizar por exemplo se essa demanda ela ela de hoje para amanhã ela a partir da audiência ela tem aí uma expansão e os profissionais os policiais começam a demandar realmente vai ter esse atendimento imediato como está sendo colocado aqui nessa casa para além disso me também surge essa dúvida e eu gostaria de uma evidenciação um pouco mais direta sobre isso porque não fica também evidente quem é que faz esse plantão psicológico para fora do horário comercial a Carolina traz que tem um atendimento um pronto atendimento desse policial mas não fica evidente quem é que faz é um profissional que não está no horário de serviço ou realmente tem uma equipe só um momento existe uma equipe específica e alguém designado para isso que realmente esteja cumprindo o cargo horário de plantão tudo que foi colocado inclusive a questão da CEPLAC me entristece muito não há nenhum requerimento de que se amplie a quantidade de profissionais e aí visto também que a gestão traz com todo respeito delegado Saulo de que há um desconhecimento de que nas DEANs existem profissionais cedidos pela prefeitura isso me entristece bastante enquanto representante da categoria porque nós sabemos que existe eu sou uma profissional que fui questionada sobre ser cedida para uma DEAN lá em Nova Serrana então isso existe isso é real e a gestão vem aqui com desconhecimento isso eu acho que é algo muito grave e volta ao meu questionamento diante de tudo que a gente conversou aqui sobre a questão da lei orgânica que também não foi mencionado então há um planejamento de inserção do profissional de psicologia de criação dessa carreira desse cargo especificando o que cada profissional vai fazer dentro da polícia civil visto que nós temos aí uma amplitude de funções do profissional de psicologia dentro da polícia civil a gente já tem aí perícia nós temos atendimento clínico nós temos atendimento à população nas DEANs nós temos o psicólogo organizacional e nenhum dessas funções consta hoje na lei orgânica nós sabemos que tem uma discussão já em andamento da lei orgânica não conseguimos ainda ser inseridos nela apesar das tentativas mas eu gostaria realmente de ter essa resposta existe alguma previsão disso e é isso eu gostaria de agradecer muito obrigada deputada eu creio que essa foi uma audiência muito produtiva eu vou devolver então para o Saulo trazer as respostas que forem possíveis agora e as demais nós faremos por meio de requerimento e quero propor que nós realizemos no âmbito do sindicato da comissão dos excedentes que provocou a realização dessa audiência uma reunião para que nós possamos traçar as próximas ações acho que várias questões e convido as comissões excedentes de outros cargos porque vários pontos dependem da CEPLAG e a CEPLAG nos disse que depende de ser provocada mas como eu lido com a CEPLAG em outras secretarias não é bem assim então acho que valeria a pena a gente conversar para ver as próximas ações que no âmbito da Assembleia nós possamos reforçar a luta porque ficou muito evidente a necessidade de nomeações ficou evidente que não se pode esperar dois anos para que uma empresa privada entre na polícia eu fiquei muito preocupada eu de fato achei muito muito preocupante você colocar uma empresa privada com acesso à segurança pública para um diagnóstico para um levantamento que durará dois anos para indicar a gestão da polícia no que fazer eu acho que também merece uma avaliação esse processo mas como não é o objeto especificamente é uma informação que nós trouxemos agora eu vou procurar me apropriar do edital para ver qual é a dinâmica às vezes nós estamos ainda na fase de impugnação do edital quem sabe eu ainda corro atrás e ainda é possível essa ação porque todo edital é passivo de ser impugnado faz parte do processo dos procedimentos administrativos então eu vou buscar as informações para que nós possamos atuar de forma mais detida porque o diagnóstico é importante é necessário não há dúvida disso na verdade eu comecei falando sobre isso o que me chamou a atenção é sempre essa ideia de abrir uma área tão estratégica que eu acho que é uma área muito estratégica forças de segurança pública não é? e que talvez a estrutura do Estado aí não estou falando da polícia mas a estrutura do Estado teria condições de pensar um processo melhor inclusive eu sempre me pergunto nesse momento por que ninguém enxerga as universidades não é? se tem uma UFMG se tem uma Universidade Federal do Vajiquitinho em Mucuri maravilhosa se tem uma UENG se tem uma Unimontes elas nunca são competentes o bastante para fazer processos que podem dar respostas mais efetivas não é? mas nós vamos nos deter isso mas eu vou ler o edital aí a gente volta a conversar então Saulo eu quero te agradecer eu sei que às vezes não é muito é um processo participar de audiência democracia dá trabalho mesmo mas faz parte acho que é fundamental nós que estamos nesses espaços públicos contribuirmos para fortalecer processos democráticos e eles se fortalecem em audiências públicas quando a população tem a condição de participar de assuntos que diz respeito a ela como é esse e de profissionais você tem um sindicato você tem um conselho regional que cuida do profissional porque os psicólogos também adoecem e quem cuida desses profissionais nas condições a que eles estão submetidos e cuidar da nossa polícia civil é uma tarefa de todos nós também então eu vou te passar para os últimos questionamentos que foram feitos e aí vou apresentar os requerimentos e a gente vê os próximos passos de encaminhamento está bem? com a palavra senhora deputada muito obrigado aqui encerrando a nossa participação falar com a ilustre representante do sindicato que esse é o momento oportuno para debates acerca da inserção das carreiras administrativas na lei orgânica uma vez que tramita junto às entidades de classe e a chefia da polícia civil um fluxo de tentativa de convergência de pontos para a apresentação de um anteprojeto de lei a ser encaminhado para o governo tendo em vista a titularidade dessa matéria então é um momento mais do que oportuno de fazer parte dessa construção tendo em vista que a lei orgânica da polícia civil a lei complementar 129 de 2013 ela contempla tão somente as carreiras policiais os nossos colegas servidores administrativos eles têm um outro regime jurídico que é o estatuto dos funcionários públicos de Minas Gerais daí a diferença de tratamento por vezes da instituição claro sempre pautado na lei quanto aos demais questionamentos todos eles os pleitos dos colegas aqui apresentados vão ser encaminhados à chefia da polícia civil da minha parte e logicamente excelentíssima senhora deputada já como a precisão de sempre pontuou que irá fazer esses requerimentos de informações assim eu encerro minha participação e agradeço a oportunidade de falar aqui um público tão seleto e de assunto tão importante eu gosto muito me considero um democrata acho que a casa do povo é o lugar realmente dos debates e esse foi um debate de altíssimo nível fico feliz de ter participado como servidor de carreira que sou em que pese nesse momento falando pela chefia de ver que a polícia civil é sim uma entidade em efervescência em constante crescimento e as pessoas e os números estão aí para mostrar isso eu quero agradecer a todo mundo que construiu possibilitou que essa audiência acontecesse as pessoas que acompanharam aqui do plenarinho as pessoas que nos acompanharam virtualmente e o que eu quero assumir de compromisso é que essa é um pontapé da minha parte é um pontapé inicial que tem gente que antes imita já está batalhando há bastante tempo mas nós então faremos uma reunião para ter um planejamento sobre as nossas próximas ações de como é que no âmbito da Assembleia nós possamos fortalecer a luta por nomeações aqui ficou um bom diagnóstico sobre isso então as lutas as lutas por nomeações a luta por mais psicólogos e psicólogas na polícia civil e acho que esses são os principais compromissos aqui desta nossa audiência então muito obrigada a todas as pessoas aqueles que resistiram até o final da audiência eu peço desculpas também porque a gente teve uma hora de votação de projetos porque é uma comissão foi uma reunião ordinária da comissão de administração pública e depois disso aqui um pouco mais de três horas de audiência pública então e acho que o que a professora Desilane trouxe precisa também ter o nosso ponto de alerta porque eu peguei a cola da colega aqui para lembrar aqui em Minas Gerais é o estado que registrou mais feminicídios em todo o país o que nós estamos fazendo para mudar isso foi a pergunta que eu fiz sobre violência política de gênero o governador demorou quantos dias? 25, 26 dias para sancionar o projeto de lei de enfrentamento à violência política de gênero o aumento de impostos ele sancionou em dois dias os privilégios para as locadoras também acho que foram em dois dias mas o enfrentamento à violência política de gênero com três deputadas estaduais ameaçadas de morte estupro e tortura além de várias vereadoras além vereadoras aqui em Minas Gerais também ameaçadas por esse mesmo ciclo de violência com esta realidade o governador conseguiu esticar todo o seu prazo e fez a sanção no limite ele quase passou essa vergonha de ter que da Assembleia cumprir essa tarefa mais o aumento de impostos dois dias privilégios para as grandes locadoras dois dias e o que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo não é só sobre essa a investigação dessas ameaças minha pergunta não é sobre isso o que nós estamos fazendo para que Minas Gerais não lidere o ranking de feminicídio e o ranking de ameaças e violência política de gênero contra mulheres na política porque se nós somos devemos estar agora no topo entre os estados que tem mulheres ameaçadas por estarem na política o que nós estamos fazendo o que o governo do estado está fazendo é importante que a gente não esqueça da realidade senão a gente não consegue fazer uma gestão que responda as necessidades da sociedade nesse caso as necessidades das mulheres que estão sofrendo muitas violências cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas as pessoas convidadas do público que nos acompanhou determina a labratura da ata e encerra os trabalhos e aí a presidência